E oi, estamos aqui para o primeiro episódio da nossa nova série Armagedon, é Armagedon mesmo, porque é nossa série meu querido Esperem, porque será uma coisa que vocês nunca viram no Youtube, tá? Eu vou tentar dar um resuminho para vocês que ainda não entenderam, porque basicamente essa série vai se passar dentro de um apocalipse zumbi Aonde tentamos sobreviver o máximo possível E outra coisa, que eu acho que vai ser o detalhe melhor dessa série É que cada um dos participantes terá uma função em específico, tá? Eu basicamente quero ser aquele cara zica do baile, aquele cara que todo mundo vai atrás, todo mundo precisa para transportar itens Transportar qualquer tipo de coisa, pode ser item, pode ser baú, pode ser casa, pode ser qualquer coisa Mas até carro a gente leva, tá ligado? Vai ser basicamente esse o meu trabalho Eu vou ser um transportador de qualquer item, tá? Eu comecei aqui numa casinha, aonde pode ser o local que a gente pode estar preparando essa nossa empresa, né? Aonde a gente vai trabalhar, só que é aí que tá Vocês perceberam que tem muito local vermelho no mapa? Aqui aonde a gente tá, já começou a aparecer muito zumbi Então eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou tentar descer sem tomar nenhum dano Porque agora a gente tá com recurso limitado, tá ligado? A gente tem aqui somente três águas purificadas Que vai dar para a gente não ficar com sede aqui E também eu tenho comida que a gente vai ter que ir atrás no futuro de conseguir comprar, né? Porque, ó, temos aqui também no início da série, no total, mil dólares Temos que administrar isso aqui bem Porque com esses mil dólares a gente vai precisar comprar comida, carro E também vamos ter que investir para conseguir mais dinheiro Tô entendendo como é que vai funcionar? Entenderam a base do negócio? Vai ser muito da hora, cara Então aproveita agora você que curtiu a série Para não esquecer de deixar o seu like e comentar muito Porque essa série pode ser uma dos melhores do canal, fechou? Vamos lá, galera Eu quero descer aqui para a gente mostrar para vocês a minha primeira carga Que eu tenho para trabalhar com o meu trabalho, né? Que eu tenho que levar aí para o futuro Eu só tenho que descobrir uma forma de descer aqui E não tomar nem um pouco de dano E também não chamar atenção de zumbi, né, meu parceiro? Zumbizão aqui tá loidado atrás de mim Nossa senhora! Tem muito! Mano, vamos sair daqui Eu vou tentar ir para a rua Eu acho que para a rua é um lugar melhor para a gente ficar um pouco vivo Ó, tá vendo essa carga aqui na frente? Isso daqui basicamente vai ser a primeira coisinha que eu vou ter para trabalhar Para a gente estar levando qualquer tipo de coisa Transportando, igual eu expliquei para vocês Isso daqui eu posso estar levando, ó Eu posso levar aqui itens Posso pegar as coisas E assim vai, entendeu? Eu vou ter que... Oh, 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 oh! Ladrão! Devolve aqui, devolve Olha que pilantra! Roubando o perigadote! Bom ladrão, mano Vamos sair daqui, né, galera? Vambora! Vamos sair daqui Pessoal tá ligeiro Eu vou até aproveitar e vou fazer o seguinte, ó Eu vou entrar aqui e vou guardar essa carga minha Para não ter o risco de ninguém pegar ou alguns me destruir Eu vou deixar ela bem guardada aqui no canto Nossa, tem muitos zumbis, meu parceiro Matei uma aqui já Deixa eu matar o outro Nossa! Ele me acertou Mano, esse zumbi é muito forte, galera Que isso? Eles não morrem, não? Mano, caramba! Vocês viram isso? O zumbizão, ele despedaçou no mapa Tudo bem, tudo bem, tudo bem Vou deixar aqui você guardado Isso aqui vai ser uma das coisas mais importantes Agora que já temos tudo preparado Já temos a base que a gente vai precisar Vamos atrás de preparar a nossa estadia na série Porque vocês estão vendo Que de acordo que vai passando o tempo A gente vai ficando aqui com sede E como só temos três tipos de quadrinhos Três tipos aqui de vidros Que dá pra gente conseguir beber E se alimentar Na verdade, passar a nossa sede A gente precisa conseguir mais dessas águas purificadas E como é que eu faço isso? A gente vai precisar conseguir fazer uma fornalha E também vamos precisar aí Pegar recurso pra colocar pra assar Porque pode parecer estranho Mas o que a gente vai fazer É basicamente assar água É literalmente isso, mano A gente vai ter que assar água Pra conseguir não ter sede, tá? Então galera, já aproveita agora E comentem muito aqui O que é a profissão do pessoal Porque eu sei que eu sou um transportador De qualquer tipo de coisa Noazin, eu não sei o que ele é Johnny, não sei o que ele é Cole, eu não sei o que ele é Então vou precisar que vocês me ajudem Comentando E olha que maravilha O Johnny já fez a boa Vamos aproveitar aqui, ó Que o rapaz Ô meu rapaz Ele não vai dividir com a gente não Deixa pra lá então Olha que pilantra Ô egoísta Divide com os amigos, viu? Pode deixar, galera A gente vai fazer o nosso aqui Tá de boa Vamos fazer o nosso próprio aqui, ó Porque já começou com um pilantra Ele não queria ajudar a gente Mas tudo bem Temos aqui duas Eu vou fazer duas fornalinhas Pra colocar dentro da nossa casa Pra pelo menos fazer um estoque Um estoque de água purificada Tá entendendo? Deixa eu beber uma só rapidinho aqui Porque parece que eu tô ficando com sede já Beleza, já tenho uso o vidro guardado Seria bom eu encontrar vidro também Caramba, já tem gente com arma Mano Eu devo mostrar aqui pra vocês rapidinho Porque, ó Olha como é que é o mapa Basicamente Essa Esse quadrado que eu fechei aqui Tudo por dentro É um mapa Da série Onde a gente vai sobreviver E em um certo lugar Desse mapa A gente consegue Tá comprando Armas Entendeu? Tem um local subterrâneo Que a gente pode ir lá Conversar com carinha E assim ele vende Armas pra gente Então eu vou ter que Também em um episódio certo Encontrar Onde que tá esse Bregnite Pra gente fazer E comprar um pouquinho de arma Tá? Bom Fiz aqui as minhas Fornalhas Agora eu vou colocar aqui As minhas águas Deixa eu fazer o seguinte Ó Tá vendo o Zubi? Então vamos colocar Nossa água aqui E já vamos colocar você Pra assar Maravilha Mano Já temos a base Que a gente precisa Só tenho que tomar cuidado Porque tem uns Zubizões aqui Que tá Tá atrapalhando aqui Minha casa Vamos espantar eles rapaziada Vamos matar essas criaturas aqui Eita Eu mato Mano Eu ataquei uma Ver as duas atrás de mim Caramba Esse mod é muito mais hard Que o normal Os bichos são muito mais fortes Mano Pera aí Deixa eu matá-la aqui de uma vez Não É perigoso ela me atacar Vai fora Matei Pronto Não vai atrapalhar minha casa não Outra pilantra Fica aí na toa que eu fico aqui na minha Deixa eu ver minha água Ficou pronta Agora eu acho que eu já posso Deixar isso aqui de lado Ó Agora que a gente já tem aqui A nossa base Eu tenho que localizar esse lugar E não esquecer Onde é a coordenada rapaziada Porque ó Marquem comigo É basicamente aqui ó Aqui é onde vai estar O centro da nossa casa Onde vai ser o centro Do nosso trabalho Fechou? Não posso perder isso aqui Em hipótese alguma Porque eu preciso voltar aqui depois Eu só vou ter que sair agora Pra gente dar uma olhadinha E entender como é que é o mapa Olha uma botinha Maravilha Deu pra gente meio que Conseguir um pouco mais de proteção Vamos dar uma andada pelo mapa Vamos dar uma explorada John John está aqui Conseguindo água purificada Tá massa Deixa eu pegar aqui o banquinho dele Que eu já vou até assar aqui Não eu vou sair Você não vai querer roubar meu Sai pra lá Vamos usar isso aqui mesmo Galera aqui ó Aqui tá legal Coloca aqui E assa Eu tenho que levar você Tá dando umas travadas né Por que tá dando essas travadas Deve ter muitos rios por perto Eu tenho que tomar cuidado com isso também Mas vamos lá Nossa água Vai ser purificada rapidinho E com isso a gente pode estar saindo daqui Pra meio que explorar o mapa E ver o que tem Porque eu sei que vai ter pessoa Que vai vender carro Sei que tem pessoa Que vai vender armas Sei que tem pessoa Que vai vender comida Então mano É uma infinidade de coisa Que a gente pode estar fazendo por aqui Tá Vamos só dar uma olhadinha por aqui E eu tenho que ver no mapa Aonde será Isso aqui é o que rapaziada Vamos dar uma olhada nisso Pra ver o que que é Olha o Jajunson aqui do nosso lado Até bom que a gente não morre Porque eu não falei pra vocês Mas quando aqui no servidor Fica a noite É aí que o negócio pega fogo É aí que começam a vir as criaturas Tá Então aí vai ser a hora Que a gente vai ter que tomar O maior cuidado possível Nesse Bregknight Deixa eu pegar aqui Vou deixar você no inventário E peraí Eu tô achando que eu vou guardar Algumas coisas Aqui na Nessa maleta aqui Pra gente não ficar Meio que bagunçado Nosso inventário Tá Acho que tá legal Acho que tá legal Vambora time Vambora Vamos trabalhar aqui rápido Que a gente precisa olhar Como é que é as coisas aqui O que que tem ali na frente? Tem um banco? Não É uma casa grandona Caramba De quem será que é? Vamos dar uma olhada Dá até pra gente conversar Com o pessoal E ver O que que eles querem fazer E o que que eles vão ser Né É até bom pra gente saber isso certinho Na verdade Não é só uma coisa É duas Nossa É uma mansão rapaziada Ah E eu tô ficando com o que mano? Eu tô ficando com frio? Peraí que eu acho que eu tô ficando com frio Ah não Tô ficando com sede Deixa eu beber aqui uma água Bebe água Bebe água rápido Bebi Pronto Caramba Cês viram? Quando eu comecei a ficar com sede A minha tela começou a ficar um pouco mais Um pouco zoada Né Ela começou a ficar um pouco feia Ou aqui é uma mansão Dá pra gente já marcar aqui essa localização Ali na frente é o que? Eu tô vendo que o Zex tá ali Tô vendo que o John John Oh armadura Já vamos usar isso aqui Maravilha meu parceiro Eu tenho armadura no baú Pra que eu não vou usar? Não sou bobo Não sou trouxa Ó tem mais um baúzão aqui na frente Vamos dar uma olhada ali Se tem coisa pra gente Vamos pegar aqui Se tiver aí Tem uma maravilha pra gente também Enfim Ó tem um capacete Capacete já dentro Não vai valer a pena Vamos até aproveitar aqui Pegar um pouco de água Ah eu não posso ficar muito na água né Eu fico com frio Ainda bem que eu esqueci disso Tá esse baú aqui tá vazio Vamos lá Vamos continuar dando uma olhada por aqui Eu tenho que saber exatamente Aonde são os locais Aqui é uma mansão Vamos localizar isso aqui Já guardar na nossa mente Isso daqui é o que? Parece ser um lugar secreto né Parece ser um local bem secreto Deve ter coisa por aqui A gente tem que dar uma olhada depois Aqui na frente Deixa eu ver Parece que não é nada Tá bem tranquilo Eu queria de verdade Encontrar alguém Sabe por quê? Porque como eu expliquei pra vocês Vai ter pessoa que vai vender carro Vai ter pessoa que vai vender armas E eu preciso disso agora tá ligado? Como eu expliquei pra vocês Eu quero ser um cara Que todo mundo vai precisar Pra transporte né Eu vou transportar qualquer tipo de coisa Então o que eu preciso? Preciso ter um carro grande Eu preciso ter uma segurança Eu preciso ter comida Então eu vou ter que ir atrás de pessoas Que tenham isso né É bom a gente dar uma olhadinha Vamos subir na árvore Que eu acho que a gente fica Até um pouco mais vivo melhor Porque tem muita criatura aqui Que meu amigo do céu sai fora Tá Lá pra lá É a nossa base Aqui parece que é um celeiro E aqui a gente tem uma mansão Vamos nesse celeiro Dar uma olhada Vamos dar uma olhadinha ali O que que é Ah eu tô ficando com sede de novo time Nossa eu vou ter que parar Que agora eu vou trabalhar Pera aí Nossa já começou a complicar a situation Vamos colocar aqui as fornalitia E já vamos assar aqui a nossa A nossa água Pra gente não ficar com sede Tá Mano eu percebi Que a gente fica com sede muito rápido Nisso e é ruim Eu achava que não era tão assim não Mas caramba Um pouquinho de tempo já Fiquei com sede Você tá maluco? Então vamos assar nossas águas aqui E fazer o que? Tá tem muito bicho por perto Tem que tomar cuidado com isso Deixa eu fazer o seguinte Vou esperar nossas águas Serem purificadas aqui E vamos tomar uma água purificada Aê boa garoto Ué não é água purificada não? É água purificada Por que que não encheu? Poxa fiquei com efeito Ah deve ser feito tudo bem Não sei não hein time Vou tomar aqui mais uma Não dá Tô cheio Só vou pegar essa última aqui Pra gente ir embora daqui também E encontrar outros lugares Beleza Já deu pra cá Vamos tirar essa furna lítia E a água Nossa quase que eu esqueci da parte mais importante Isso aqui eu não posso esquecer nem se eu quiser Vamos dar uma olhada ali na frente O que que é? Oh eu tô ficando com frio time Eu tô ficando com frio Olha minha tela Será que se eu entrar em uma casa Para de ficar frio? Caramba o Nua já morreu Pelo amor de Deus Ele morreu de queda Pera aí eu acho que eu vou entrar Dentro dessa casa aqui time Vamos dar uma olhada Não tem nada Nem o zumbi também Na verdade o zumbi tem de monte Eu tenho que tomar cuidado com isso Aqui ó Ah lascou Rapaziada lascou Acho que lascou um pouco Vamos sair Não posso perder meu dinheiro não Calma abre Pega madeira E vamos voltar pra árvore Eu tenho que ver O que que eu posso tá fazendo Pra cauterar esse frio Eu acho que se eu ficar dentro de uma casa Eu acho que resolve Tô com fome também Vamos comer Nossa Tá começando a ficar triste Aqui a coisa né Apocalipse Só sobrevive os fortes Porque meu amigo do céu Cada hora vem uma coisa mais complicada Pra gente sobreviver Cada hora é uma dificuldade maior E agora eu tô com frio pelo visto O que que será que eu posso esquentar meu corpo? Eu vou entrar dentro de uma casa Ou eu posso tentar conversar com o Zex Que tá dentro daquela mansão Pra gente conseguir É... Como é que chama o negócio? Conseguir lava Lava ou isqueiro Porque assim a gente se esquenta Vamos entrar aqui rápido Nossa tem muito bicho Pelo amor de Deus Calma Fechei a porta Fechou 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 Olha aqui o Zex aqui ó Oi Vamos conversar Pelo amor de Deus mano Caramba Eu preciso gente Eu preciso saber Aonde tem... Como é que fala o negócio? Eu preciso entender como é que eu faço Pra esquentar meu corpo Precisa ficar do lado de uma tocha Ele esquenta? Deixa eu ver se vai começar a subir a barrinha Tá subindo Ah Zex Glória me ajuda aqui meu querido Eu tô com frio Você também Como é que eu faço pra... Pra esquentar meu corpo? Mano você precisa fazer alguma tocha Alguma coisa desse tipo velho Você não tem iron? Eu tenho... Ah eu não tenho iron ainda Tô achando que ela esquenta o corpo também? Eu acho que não mano A gente tem que procurar então iron Você tem água purificada aí? Alguma fornalha? Eu tenho aqui a... Ah fornalha é verdade Acho que a fornalha esquenta Não esquenta? Vem aqui do meu lado Ó eu vou colocar a fornalha E você coloca a sua água Aí a gente vê se funciona Demorou? Aí eu coloquei E coloquei Vai Fica do lado aqui agora pra ver se funciona Ah vamos ver Vamos ver Você tava com frio também? Tô ficando com frio Então dá pra gente ver isso aí Ah lá tá subindo Funciona Aí ó Tá vendo? Aí molecote Bom moleque doido Aí Zex ó Já aproveita aqui ó Se você quiser Já coloca aí só as águas pra purificar Porque pelo amor de Deus Fih Cada hora é uma coisa diferente Tá Você já quase morreu já? Não 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 Porque eu já A minha A minha O meu item específico Foi uma bloca mano Então já tô Pera aí O que que você quer ser? O que que você vai ser? Qual que vai ser o seu trabalho? Então não O que precisar eu tô tendo velho Eu acho que eu vou fazer vários bicos Vários Pera aí Como assim vários bicos? Não 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 Você vai saber mais Que história que é essa aí? Não posso dizer nada Que precisar tá tendo Esse daí foi estranho Mas tudo bem Releva E você e você? O que que você vai fazer? Eu vou ser um transportador Se quiser transporte Casa Carro Comida E tem qualquer coisa Só falar comigo Até coisa legal Eu transporto Qualquer coisa mesmo Ah então você tá reclamando de mim Ah tá bom Não mas vamos lá né O seu trabalho aí Eu não sei o que que é O meu eu falei na cara dura Expliquei o que que é o meu Né? Ah tá Mas por enquanto eu não tô com nenhum trabalho não Eu tô bem tranquilo por enquanto Eu achei estranho esse daí Ó Faz o seguinte então Fica com essa fornalha pra você Ou eu acho que eu roubei Um coisa teu também Isso aqui é teu eu acho Ah obrigado Acho que o bebê se queria Pode que essa fornalha pra você Já que você me ajudou aí mano Me salvou Eu tava com frio Eu acho que eu ia morrer Se eu não encontrasse você No amor de Deus Uma mão numa outra Mas o que que tem lá O que que tem de bom lá Pode ser Pode ser Eu tava precisando de um carrão mesmo Aí seria uma boa Aí tá vendo mano Ainda bem que polícia Eu não sei porque eles têm policial aqui Então Né? Mas se bem que é bom ter policial né Porque vai que tem pessoa de má intenção aí Eles tem que fazer a lei né meu parceiro Tem que cumprir o negócio aí Ah entendi Vai estar Muito obrigado Não eu agradeço Isso aqui salvou minha vida Vai lá meu querido Valeu Pode jogar fornalha pra você Depois eu consigo outra Demorou? Falou 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 Galera Vamos lá então Porque agora a gente precisa Dar uma explorada pelo mapa Eu vou pedir a ajuda de vocês Ó Deixa eu subir aqui na árvore Rapidinho Pra gente entender como é que tá funcionando aqui Ó Perfeito Tô em cima da árvore E a Você achou mesmo que ia subir aqui né meu parceiro Vocês viram? Pilantria Vindo aqui de feriu Só aproximou aqui galera Nem quis nada com a vida Tá Eu vou ficar aqui em cima Que eu acho que Quê? Ele escala a parede Como isso acontece? Mano Ele escalou Breguinat Breguinat Meu parceiro se tampa aqui Pelo amor de Deus Galera Me ajuda Pelo amor de Deus Se liga Dá uma olhadinha Nesse mapa imenso Ó Eu meio que andei um pouquinho Pra meio que fechar a área Mas olha a quantidade de espaço Que a gente vai ter que explorar Pra entender o que tem Nesse mundo Que a gente tá sobrevivendo né E passa no canal de geral Pra vocês me dizerem Aonde que tem tal coisa Aonde tem carro Arma Que são as coisas mais especiais Que eu tô precisando por agora tá Comecei já pegando O que é isso aí Aqui mano O que tá acontecendo? Eu tô morrendo Ah Eu devo tá com frio Pera aí Eu comecei do lado de uma fornalha hoje Porque é o seguinte Como eu tô com frio A minha ideia é meio que colocar essa fornalha pra me aquecer E assim A minha O meu calor Do meu corpo Começar a aumentar Pelo amor de Deus Eu não sabia que dava coisa isso aqui Não sabia que eu tomava dano Quando eu começasse a ficar com frio Mas tudo bem galera No vídeo de hoje No vídeo de hoje eu quero meio que aumentar A nossa quantidade de dinheiro Porque todo mundo tá ligado aqui na série Que pra gente evoluir Pra gente conseguir carro Conseguir arma Conseguir casa A gente precisa ter uma boa quantidade de dinheiro E como meu trabalho vai envolver Essa paradinha de transporte Eu preciso disso mais do que nunca Pra gente trabalhar um pouco mais rápido Fechou? Eu comecei meu episódio Em um lugar perto da cidade Que parece ser abandonada Porque eu tô dando meio que uma explorada Nesse mapa Pra entender Em quais tipos de lugares Eu posso estar conseguindo dinheiro Pra gente Tá ligado? Porque assim a gente consegue Dar uma melhorada Na nossa carteira Que agora tá um pouco Vazia Vamos dizer assim Tá só com mil dólares Mas tudo bem Eu só não percebi Que aqui na frente Tá se formando um furacão Olha isso aqui que da hora rapaziada Furacão que é um tornado Olha ali na frente Parece que nessa cidade abandonada É onde forma os furacões Olha que zica que ele é Só não posso ficar muito perto Que senão a parada Começa a piorar pra mim Ó Seguinte Vamos tirar nossa fornalha então E vamos tirar nossa craft show table E bora começar a trabalhar rapaziada Pelo que eu percebi A minha casa ela fica aqui Né Ela fica bem aqui Nesse lugar aqui ó Nessa região Eu andei todo esse lugar Pra meio que a gente conhecer Aonde é E aonde fica os lugares Tá ligado? Eu fiquei sabendo Que aonde eu tô apontando aqui ó Nessa cratera enorme Existe um armazém Que dá pra gente conseguir Qualquer tipo de item É minério É bloco É... Qualquer tipo de item mano Literalmente qualquer tipo de coisa A gente consegue pegando Nesse armazém A única dificuldade Pra gente conseguir isso É que esse armazém É um pouco longe Do normal Do nosso mundo Da onde estamos Então o que eu pensei Eu vou ter que encontrar Aonde Eu possa comprar Um carro Aonde eu possa Conseguir algum Algum veículo Pra me locomover No futuro Pra começar o meu trabalho Pra começar o meu trabalho De fazer transporte Porque como eu vou ter que ir lá Nesse lugar de armazém Pra conseguir os itens E levar pro pessoal Eu vou precisar mais do que nunca Ter um veículo rápido Entendeu? E aí que vem a história Que eu vou falar pra vocês hoje O pessoal de casa Comentou muito pra mim Que o Cyrus Basicamente Ele tá montando Uma oficina Que vai Aliás Vender carros Ou veículos A minha ideia É tentar conversar Com ele hoje Pra ver Se eu já consigo Meio que fazer aí O nosso primeiro trabalho Porque eu tenho Meu carrinho Não pode ser Mesmo que não seja Muita coisa Eu tenho meu carrinho Que dá pra gente Trabalhar E conseguir pelo menos Fazer um transporte Então eu vou tentar Basicamente encontrar Aonde é Essa tal oficina Que ele fica Pra gente aproveitar Como tá no começo Da série Ele não vai ter Tanta coisa assim E aí que vem A minha jogada A minha cartada Eu vou falar pra ele Ah não sei o que Eu sou um transportador Eu transporto item Eu faço as coisas E aí ele vai querer O meu trabalho Nisso eu já aproveito Ganho dinheirinho E ainda no futuro Compro carro com ele Tá entendendo? Vai ser basicamente Isso que a gente vai fazer Galera Só que ó Eu tô aqui Num lugar um pouco longe Deixa eu localizar aqui Tá? Eu tô aqui A cidade abandonada Ela fica bem aqui E o armazém Ele fica ali na frente Tá? Eu acho que eu já Meio que dei uma explorada Por aqui Eu só vou andar um pouco mais Aqui pra frente Pra liberar essa área Que eu não liberei ainda Tá vendo? Ali ó Ali na parte de lá É bom a gente lá Antes que comece a aparecer zumbi Caramba Esse apocalipse Tá mais hard Do que o normal Pra sobreviver Normal é só zumbi Pra gente sobreviver Aliado Os zumbis aqui São muito mais fortes Que o normal Fora que tem tornado Também a gente fica com frio Fica com calor E tudo isso atrapalha Ou eu tô ficando com frio É impressão minha Rapaziada Eu acho que eu tô com frio Deixa eu fazer o seguinte Ó Vamos entrar dentro dessa casa E bora encontrar Onde tem Algum lugar Aqui ó Isso aqui é bom pra subir Vamos ver se vai subir O nosso A nossa barrinha de frio Olha lá Caramba Eu tava realmente com frio Nem me toquei Ainda bem que eu vim pra cá Vamos ver Será que vai subir? Pior que não tá subindo Time Vou ficar bem pertinho Ó Comecei a queimar Se não subir pra largar a mão Pelo amor de Deus Assim me quebra Ah Eu tô ficando com mais frio ainda Ou deve ser porque eu comecei a queimar Mano O que tá acontecendo galera? Olha a minha tela Eu tô com frio Eu vou ter que colocar alguma coisa pra assar aqui Tá Eu coloquei essa Dá pra colocar Isso Colocar isso aqui ó Pronto Eu vou ficar do lado pra começar a aquecer meu corpo Caramba Olha isso Realmente Olha o Sari Tá me chamando Oi Olha isso galera Realmente Ficou Minha tela tá zoada Eu não sei se é de frio Eu não sei se é de calor Pode ser de queimadura também Ah Começou a sumir Começou a sumir Eu não entendi Foi nada Entendi Bulufa nenhuma Vamos sair daqui velho Vamos sair daqui Consegue passar aqui pra gente conversar Olha que maravilha rapaziada Hoje que eu queria conversar com ele Porque Ele tem essa paradinha aí De querer montar a oficina Ele quer conversar comigo E olha onde ele tá Pera aí Tô chegando Bem que o pessoal de casa falou Mesmo Que aonde ele fica É atrás dessa montanha russa Aqui tá vendo ó Aqui atrás tem uma montanha russa E vocês de casa comentaram muito pra mim Que o Sari estava montando a oficina dele Em frente Aonde fica a montanha russa O bom Que a gente pode até conversar com ele E logo depois Eu já engajo Pra ir direto lá no armazém Fazer primeiro Pra gente dar uma olhadinha Como é que é lá Tá ligado Porque eu quero passar no armazém Pra saber como é que funciona Pode ter muito item E também pode ter pouca coisa É bom a gente saber certinho Olha que caramba Olha a oficina Que ele tá montando aqui Meu parceiro E ele já começou Caramba Achei que ia demorar Mó tempo Pra ele fazer a oficina dele Mas parece que ele já começou A preparar as coisas Pra começar a vender veículos Caramba Galera Que zica E aí Sairão Meu querido Opa Demorou hein Demorou Da onde Meu querido Da onde você tava Mano A minha sorte Sério Foi que o pessoal de casa Comentou pra mim Que você tava fazendo A sua oficina Atrás de uma montanha russa E aí Eu já queria ir no armazém E aí eu já vim direto pra cá A sua sorte foi isso Você gostou Gostou Você já tá montando aqui Eu tô fazendo Então a oficina tá ficando bacana É parceiro Olha lá É filho Tá top Eu preciso de Não tá top ainda Porque eu quero falar com você Me falaram que você é o cara do transporte Conseguem arrumar os itens pra mim Falando com a pessoa certa Eu mesmo Então Eu fiz uma listinha dos itens que eu preciso Pera aí Mas você já quer o trabalho Já sim Tá legal Eu quero trabalho Você quer trabalhar? Eu quero Quero Lógico Só que você sabe que Você sabe que vai ter o cascalho Vai ter que Money A gente negocia A gente negocia Relaxa Deixa eu ver aqui Pera aí Obrigado Alexei Deu um pão Bluestone Blaze Você tem certeza que isso aqui vai ter no armazém? Você sabe que o armazém ele tá Na real que vai ter sim Esquece Eu acho que vai ter Vai ter sim Carvão Se não tiver Me traz o que tem Pelo menos um pack de cada Um pack de cada? Sim É eu acho que dá pra trazer sim Não é muito item não Se ficar muito caro A gente resolve de outra forma De outra forma É Quem sabe Você precisa de um veículo? Se bem que Eu tava precisando de um Um veículo bem rápido Pra fazer meu trabalho assim no futuro Sabe? Então Se você me fornecer E ficar Acima do valor Eu posso fazer no precinho Pra você Pode ser Até me ajude isso daí Que aí eu trabalho pra você Pra buscar itens Esse armazém E você Não me dá Você me vende um carro Mais barato né? Sim Mais barato Aquele preço camarada É isso aí É isso aí Ó Tá vendo? Tá tudo no início aqui Você já começou a vender Já ou ainda tá preparando a oficina? Não tem como vender Não tem como fazer nada Literalmente Porque tá faltando muito item Eu não consigo conectar Essa máquina nessa Essa daqui Precisa dos itens Então Não dá E só te falar Que eu já sabia disso E vim aqui por causa disso mesmo Que eu sabia que você ia precisar dos itens Então você tá Você é pilantra Já viu aqui Eu quero um pouquinho do dinheiro do Cyrus Então eu vou ajudar ele Ó Ó pila Tô com mil dólares aqui na carteira Só como é que eu vou conseguir dinheiro Eu tô com mil e cinquenta Ganhei cinquenta do Kofi Ô louco Assim é de graça Sim Comissão Comissão E olha que não tem nada Então vamos fazer o seguinte Sairão Ahn Você tem moral de imprensa Estar uma moto aqui rapidinho Ou você vai usar? Você vai usar pra quê? É por Ah não Não vai valer a pena não Porque eu tenho que voltar lá em casa Pra buscar o meu carrinho Que eu vou fazer o transporte Ah se você quiser eu te levo lá Ah pode ser Eu já ganhei uma carona É por aqui ó Se eu não tiver errado Calma aí A gente vai ter que seguir essa estrada aqui Tá vendo? Essa aqui ó da frente Aham Só seguir reto Vambora 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 Tomara que não seja muito longe Que daí eu consigo fazer o transporte Até mais rápido Pra você Pô Isso vai me ajudar Então eu te levo Eu tô indo certo? É aqui reto mesmo? É reto É reto Pode ir Bora Sairão Tá pertinho Tá pertinho Deixa eu ver o seguinte ó Aí Ó Agora acho que Volta 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 Tá vendo errado Volta Mano Para Para Vira Pronto Vai chegar lá rapidão agora Vamos sim E agora? Vai sim Olha lá ali ó Já tô vendo já E onde que a gente Vira esquerda Vira esquerda Vira esquerda Esquerda É chegou E agora? Pronto chegamos Aqui ó É aqui É aqui? É aqui Nossa É muito longe Na real Deixa que eu vou lá Sério É muito longe Acho que você Vai gastar muito O teu tempo Pra você me levar lá Então você vai mesmo Pode carregar o seu Eu vou lá Não mas Agora eu vou ter que voltar Ó Então Eu vou voltar Mas Quando você for lá Levando material Assim Você Faz no preço Que eu te der caramba Óbvio Aí depois Quando eu for comprar carro Você também faz no preço Tá bom Tá bom Falou Falou Obrigado pela ajuda aí Parceiro Foi grande e útil Caramba Galera do céu Foi muito trabalho Pra gente chegar Até deu um corte no vídeo Que pelo amor de Deus Vai demorar muito Pra gente chegar Até na minha casa Pra vocês terem noção Eu saí dessa área Da cidade amaldonada Até aonde eu tô agora E agora A gente vai ter que começar Nosso real objetivo Tá vendo esse armazém Essa cratera enorme aqui atrás O que a gente vai ter que fazer É simplesmente chegar lá E conseguir trazer os itens Que o Salas pediu Eu não sei se é muita coisa Deixa eu ver aqui Enderpeel Pois Tony Blaze Carvão Concreto Lampreta Essa coisa básica Ah não Dá pra pegar assim Dá pra pegar assim Galera É coisa básica Então a gente vai ter que ir lá Rapidinho buscar esses itens E depois A gente vai levar lá pro Sairão Para a gente conseguir pegar um cascaio Uma graninha Tá ligado Porque assim a gente vai conseguir Nosso primeiro dinheiro Nossa primeira grana Nossa primeira grana Nosso trabalho E logo depois Eu acho que já vou comprar um carro Na hora que o Sairão Comprar E a oficina dele Eu acho que tá legal Pra gente fazer isso Oi eu tenho que tomar cuidado Eu tô ficando com sede Com fome Logo mais vai começar a aparecer Zumbi Não eu buguei Ai eu buguei galera Calma aí Eu vou colocar uma água Ae desbuguei eu acho Nossa que medo Que medo Se aparece um zumbi aqui Rapaz do céu Brincadeira acaba comigo Pelo amor de Deus Nossa senhora Nossa senhora Ainda bem que passou isso aqui Bom pessoal Fizemos o caminho meio longo Eu diria Olha o que a gente teve que passar Pra conseguir chegar até aqui Ó eu saí desse lugar Onde eu tô mostrando pra vocês Andei até chegar Nesse exato lugar A única parte ruim disso tudo É que eu não tenho nenhum carro Pra locomover Então olha o trabalho Que deu pra fazer Mas tudo bem É por um bem maior A gente vai conseguir ganhar dinheiro Ó a minha ideia É o seguinte Como o Cyrus Quer que eu faça o trabalho Pra ele Eu vou tentar entregar Os itens que ele me pediu Rapidinho E logo depois A gente vai aí Cobrar um preço bacana Então ó Como eu não sei A quantidade legal Pra cobrar Pelo primeiro trabalho Que eu vou fazer Eu acho que é até bom Vocês comentarem pra mim Porque esse preço Que eu vou cobrar pro Cyrus Vai ser a base Do meu preço Do meu trabalho Então tem que ser um preço legal Pra as outras pessoas Que vão pedir Porque eu sei agora Que o Static Ele vai mexer com uma fazenda Então ele vai precisar aí De comida De semente De coisa pra levar pra ele Pra aumentar a plantação Deixa eu ver quem mais O Johnny Eu acho que ele vai Não sei o negócio de arma Pelo que vocês falaram Então ele vai precisar aí De fazer transporte Dessas coisas Não sei o que o resto vai ser Mas Tudo que vai envolver transporte Vai ser comigo Então é bom a gente Ter aí Muitas coisas Muitas formas Ah é Pelo visto lá na frente A gente vai ter que Ter muitas formas De fazer nosso transporte Um pouco mais rápido Que o normal Tá entendendo Então Eu não sei galera Eu tô pensando em cobrar Um preço bacana aí Cobrar aí Uns 300 dólares Uns 200 dólares O que vocês acham Porque todo mundo Começou com mil dólares Entendeu Então é bom A gente tirar de média Aí desse dinheiro Que temos agora Caramba Esse armazém É um armazém mesmo Olha isso aqui O tanto de item que tem Vai Vamos lá Vamos rápido Vamos rápido Vou colocar aqui Meu carrinho aqui na frente E vamos pegar O que o Cyrus pediu Pra gente levar pra ele Como a gente não tem Um carro maior Pra transportar Esse aqui ainda Vamos ter que trabalhar Dessa forma rapaziada Beleza Eu preciso de Enderpeel Cadê Enderpeel Aqui o Enderpeel Tá aqui na frente Ele pediu um pack Vamos pegar um pack De cada um Enderpeel Deixa eu ver Glowstone E pode Blaze Cadê Glowstone Ah Quer ver que não tem Glowstone Ah não tem sim Glowstone Vou levar um pack Pode Blaze Que ele pediu Tem aqui Caramba Os itens Tá tudo certinho Que da hora O armazém Tá bem feito Ahn Blaze Carvão Concreto Branco Lã Preta Será que vai ter carvão Aqui Carvão Aqui Carvão Concreto Branco Aqui Lã Preta Já dá pra guardar aqui Os nossos itens Eu acho que tá indo certo Será que ele vai precisar Desse itens Pra fazer os carros Ou fazer a oficina dele Eu não entendi muito bem Mas vamos lá Redstone Vidro Pistão Redstone Aqui O vidro tá aqui E vai ficar faltando somente o pistão Que também tá aqui Maravilha Redstone Vidro E pistão Caramba Quanto item rapaz Você tá aí doido Agora Coro Ferro Diamante Ouro e madeira Ouro Diamante Couro A madeira Tem aqui Cadê o couro Cadê o couro 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 Vai ficar devendo couro Esse arão Ah não tem aqui Couro 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 Pegamos tudo né Olha lá Pistão Ah faltou pistão Eu peguei pistão Ah não Eita que que é isso Tem um negócio Tem uma passagem ali embaixo Que susto Que medo mano Vamos colocar aqui então Ah já peguei pistão rapaziada Que eu tô arrumando Coloca aqui pistão então Olha lá Couro Madeira Diamante Ouro Couro Diamante Madeira E ouro Ficou faltando somente o iron Que a gente não pegou também Eu acho que fechou Tudo isso que o sarão pediu Dá pra gente entregar pra ele rapidão Nossa ficou faltando Que podzol Vem Endstone Concreto azul E concreto cinza Mano eu não sei o que que é Eu não sei o que que é podzol Não rapaziada Aqui concreto Qual que que falta agora Ficou faltando também A endstone É eu não sei o que que é podzol Não A gente vai ter que ver o que que é Pra levar pra ele depois Podzol Deixa eu ver isso aqui Aqui ó Isso aqui é podzol Maravilha Maravilha Caramba Que que será que ele ia precisar disso aqui né Mas tudo bem Eu acho que temos todos os ídios Que ele pediu pra gente entregar Dá pra gente levar lá E conseguir entregar Vai ser daquela forma Que dá pra gente levar Rapaziada Como a gente não tem É Uma forma de tá levando Esse carrinho ainda Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que levar ele assim ó Tá ligado Aqui ó Vou ter que levar ele assim Deixa eu só interligar ele aqui Em mim Aí Bora 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 Vamos levar assim Que rapidão a gente entrega O nosso carrinho lá Ixi peraí que não vai dar pra levar assim não Aí Assim dá Vambora Vambora daqui rapaziada Vamos levar o nosso carrinho de carga Porque agora a gente vai fazer O nosso primeiro trabalho A nossa primeira entrega Que da hora meu parceiro Eu não achei que seria Seria tão fácil Se não A única coisa ruim É que é um pouco longe Esse armazém né Na verdade é muito longe das coisas Então a gente vai precisar De ter um veículo bem rápido Não sei O que vocês acham O que vocês acham que é bom Pra gente conseguir comprar aí Pra levar o Como eu posso dizer Pra conseguir fazer as entregas mais rápidas Comenta pra mim aí Porque querendo ou não A gente tá um apocalipse Tá complicado ficar vivo nessa bagaça Pelo amor de Deus Rapaz Olha isso Mano do céu Gasta água Tem que matar zumbi Tem que ter coisa Ai É muita complicação Mas gente Não se esqueçam De comentar pra mim aí O que a gente deve cobrar A quantia exata Que a gente deve cobrar Aí pro Cyrus Porque vai ser O nosso primeiro trabalho A nossa primeira entrega Então tem que ser um precinho Que vai ser legal Pra mim E pra ele pagar Tá entendendo? Então eu acho que Eu vou deixar na mão De vocês comentarem pra mim E aí no próximo episódio A gente pega E entrega pra ele E consegue colocar o preço Que vocês comentarem Já podem ver Que tá meio complicado Sobreviver né mano Tô do lado de um tornado Olha isso daqui galera Será que isso aqui A gente consegue sobreviver? Eu acho que não mano Eu acho que não Só que a parada É o seguinte Hoje eu comecei aqui perto Dessa cidade abandonada Onde a gente tá aqui No local perto de um tornado Por um simples motivo Eu tava andando Depois que eu fui buscar A minha carga Pra quem não viu O último episódio Tô meio que fazendo O meu primeiro trabalho Aonde eu vou levar Essa carga Lá pro Cyrus Que ele me pediu pra mim É... Pra ele começar a fazer A oficina dele Construir alguns carros Enfim Eu tô indo direto pra lá Que é bem pertinho Daqui aonde eu tô Só que eu tava passando Aqui perto dessa cidade E descobri Que tem um certo vírus Que tá infectando As criaturas Olha só como é Que esse villager Ficou Parece que esse vírus Ele se espalhou pelo corpo E as criaturas Tão ficando mais piores Olha isso aqui galera Esse zumbi Esse villager no caso Ele começou a criar tentáculos Pera aí Será que ele ataca A gente de longe? Deixa eu matar ele Pra ver o que acontece Olha a diferença Que ele é do outro Isso aqui é muito bizarro Olha que sinistro Na moral Na moral Esse apocalipse também é diferente Caramba Vocês viram isso? Ele explode quando morre Dropa alguma coisa? Eu vou subir ele um pouco perto Pra ver Se dropar Dá pra gente ficar matando Esse tipo de villager diferente Pra ver se a gente consegue itens Não Pelo visto não dropou nada Olha tem um baú aqui Vamos pegar Nada também Eu queria entrar dentro dessa casa Pra gente ver se tem algum luxo diferente Mas pelo visto As criaturas não vão deixar não Olha outro baú Vamos pegar É não tem nada também Parece que essa cidade abandonada Realmente abandonada Não tem muito loot Não tem muita pessoa Não tem muito item Então não vale muito a pena ficar aqui não Eu só dei uma passadinha aqui perto mesmo Pra ver se eu conseguia pegar alguma coisa Mas pelo visto não vai ter nada não Eu tenho a minha dúvida Que é o seguinte Como vocês puderam ver Agora basicamente tem um novo vírus Que transborda em qualquer tipo de coisa Será que isso daqui pega animais também? Em vaca Ovelha Porco Será que pega nisso? Porque se pegar ferrou A gente não vai ter alimento no apocalipse Eu tenho que dar uma olhadinha depois Porque se realmente esse vírus novo Enfictar os animais Além das criaturas Oxis Ferrou Não vai ter como alimentar a gente Mas vamos lá galera O nosso objetivo de hoje Além de conseguir levar essa carga lá pros Sários Pra gente fazer uma pichinchinha Uma grana É simplesmente conseguir Outra forma de fazer o nosso segundo trabalho Pra quem ainda não entendeu Na série Eu sou o cara que faz qualquer tipo de transporte Até coisas legais né Até coisas legais Mas A ideia é o seguinte Como agora Eu só tenho mil dolinho aqui na minha carteira Eu preciso duplicar essa grana Eu preciso arrumar uma forma de fazer mais dinheiro Então o que eu pensei foi o seguinte Eu vou lá primeiro Levar essa carga do Sários No tempo mais rápido possível Vou deixar ela presa dentro de baú E logo depois Eu vou pedir pra ele me ajudar A falar pras pessoas Que eu tô trabalhando com isso Porque eu sei que o Static é fazendeiro Eu sei que agora o Coelho é milionário Vocês falaram muito pra mim E eu sei que o Noah Na verdade eu não sei o que o Noah faz ainda não Ah não O Johnny O Johnny O Johnny Ele é um cara que Que mexe com armas Então todas essas pessoas Que eu citei pra vocês Eles vão precisar do meu trabalho Uma hora ou outra Então aí que vem A minha ideia Eu pedi pra vocês No último episódio Comentarem pra mim Um preço base Que eu posso tá utilizando Pra levar do meu serviço Do meu trabalho E aí que eu pensei Mano Como eu vou ter que sair Da onde eu tô Pra vir Nesse lugar Que é tipo uma cratera Eu preciso fazer um preço Ao justo né Eu preciso fazer Um preço bacana Tá E aí que vem A minha ideia Eu quero cobrar Não sei se é muito caro Mas eu quero cobrar 700 dólares Por trabalho Porque como a gente tá no início É bom A gente ter um preço fixo Né Um preço fixo Pra quando alguém perguntar Quando a gente cobra É bom a gente falar O preço certo Porque pensa assim Ó No caso do Cyrus Eu tive mó trabalho Fui mó longe Que é pra gente conseguir Esse Braganite Pra trazer os vídeos pra ele E agora eu vou entregar E com isso Ele vai lucrar muito Porque eu sei Que cada carro Não vai ser fácil não Então pensa Eu fiz a maioria do trabalho Que vai fazer ele ganhar dinheiro Então é mais do que justo Eu cobrar um preço alto Né Já vamos entregar aqui pra ele Aqui eu vou fazer a entrega Vou colocar aqui Esse baúzinho aqui E bora colocar tudo Que ele pediu pra gente Meio que transportar pra ele Porque ó Como eu sou uma transportadora Eu preciso mais do que tudo Ter um carro Né rapaziada É meio óbvio isso Eu não consegui ir Porque tá meio complicado A situação tá crítica A gente não tem muito dinheiro A firma tá fraca Então a gente precisa Arrumar um trabalho por enquanto Eita A impressão Minha galera Os ex roubou A moto do Cyrus Ok Ok né Tudo bom Vamos lá Seguinte Vamos colocar aqui Nossos itens Que a gente vai ter que colocar aqui Eu vou ter que precisar Colocar tudo que tem Depois eu vou colocar aqui Que foi eu que fiz a entrega Porque pode vir um pilantra aqui Tentar roubar É tudo isso que a gente precisava Não é? Vamos conferir aqui no baú Que ele deixou pra gente Ah Enderpil Stone Blaze Carbão Concreto Ah Eu acho que tá safe Rapaziada Tá safe Vamos deixar isso aqui Só vou deixar uma plaquinha também Pra deixar a nossa entrega sucedida Porque depois é só ele vir me dar o cascalho Só ele vir me entregar o dinheiro Olha o nó ali Que susto mano Eu ouvi o barulho de zumbi Achei que era o nó Achei que era um zumbi no caso Que susto Tudo bem Relaxa Eu tenho que acostumar com isso Estamos no apocalipse né rapaziada Coisa assim acontece Então vamos lá Entrega Feita Vai Que sei Eu acho que assim tá massa Oxi Sai daqui pilantra Oi tá aqui querendo roubar as coisas Oi Que cara de pau galera Ah Meu parceiro Aonde você viu Cara deslavada mano Quis roubar aqui minha entrega Mano a cara dura Sai fora moleque Deixa eu aproveitar que eu tô aqui E vou fazer algumas águas purificadas Porque tá difícil A cara segura a gente precisa ter esse break night Deixa eu colocar aqui em todos os lugares aqui Pra gente sair daqui Já meio que com as águas purificadas pronta Agora que eu já fiz a minha primeira entrega O que eu vou precisar fazer É sair desse local Pra ir na minha próxima missão Se vocês olharem bem Eu já dei uma grande andada aqui no mapa Pra meio que entender Aonde é cada lugar Aonde é cada coisa E agora o que tá faltando pra gente É uma arma É ter um automóvel Pra gente conseguir Sair Andar pela cidade Fazer entrega o mais rápido possível E também eu preciso ter Uma casa Não uma casa Vamos falar sério Um lugar pra mim poder Atender as pessoas Pra mim Ah Alexei Ele faz entrega Aonde eu posso encontrar ele Lá naquele lugar É basicamente isso que eu quero ter Eu quero ter um lugar Que as pessoas conseguem vir E conversar comigo Pra me contratar É basicamente isso que eu quero E aí que vem a ideia Como aqui é um pouco longe Daqui do nosso local Aonde eu vou conseguir o armazém Eu vou fazer A minha empresa Entre aspas Aqui Porque assim A gente consegue aumentar o preço Tá entendendo? Muito estoque Porque é muito longe E eu posso cobrar por isso Porque é bem longe Do lugar que eu posso lançar Ah Demorou muito É muito longe daí Então o preço vai ter que ser Assim e assim assado Tá entendendo a ideia? Tá entendendo aí O stonks? O que vai ser basicamente isso? Eu não sei se é muito legal Fazer isso Mas fazer o que? É o mundo dos espertos Vamos lá galera Agora vamos sair daqui Porque começou Eita bexiga Lascou Começou a ver aqueles zumbis ali Vamos sair daqui Eu vou só matar esse pilantra aqui Eu quero testar pra ver Se um deles dropa Alguma coisa diferente Eu não testei isso ainda Vamos matar aqui Se dropar É stonks pra gente Calma Olha Estão com mais vida É impressão minha Matei Dropou algo? Dropou batata É eu acho que não Nada de interessante não Vamos fugir daqui Você tá maluco Sai fora Não sou nem imbecil Nem trouxa Sai daqui moleque Vamos lá Agora tem que sair daqui Pra ir em direção Aonde é O local que eu marquei pra vocês Como eu expliquei no início do vídeo O static Pelo que ele me falou Ele basicamente Ele tem uma fazenda E como a gente tá no apocalipse Comida é uma das coisas mais importantes Que a gente precisa Entendeu? Então eu acho que eu vou dar uma passadinha Por lá rapidamente Deixa eu ver onde é A fazenda dele Se bem que é bem longe Olha onde é a fazenda dele É bem aqui nesse local Dá pra gente ir lá Dá pra gente ir lá Vamos lá o mais rápido possível Porque eu preciso conseguir comida O máximo de comida que der Só que ao mesmo tempo Segue a ideia Segue a ideia Eu vou fingir que eu vou ir lá Pra fazer uma compra de comida Só que a minha ideia inicial mesmo É a gente conseguir Meio que fazer ele contratar a gente Porque como ele é um cara Que precisa de semente Ele precisa ter água Ele precisa ter ferramentas Ele precisa ter o próprio adubo Que vai crescer as sementes Ele vai precisar de alguém Que transporte isso pra ele E aí que vem minha parte Eu vou chegar lá Lançar o Miguel Perguntar se ele tá precisando E já arrumo mais um trabalho pra gente Oh lasqueira rapaziada Se eu falar que eu esqueci meu carrinho Na casa do Saracis acredita? Galera Já peguei aqui meu carrinho de entrega Só que porém é Tá complicada a situação Tô com sede Tem zumbi querendo me matar aqui Porta da via Vambora O nosso objetivo agora É encontrar com o Static Só que olha aqui pra cima Olha o que tá se formando Perto da minha casa Até travou rapaziada Lascou Meu Deus Sai Pilantra Quem te deu autoridade pra me dar um tapa? Tá achando que você é quem? Hã? Tem nem tamanho pra isso moleque Pronto Vaza daqui Uhul Olha que eu achei rapaziada Mais dólar pra gente Quanto que eu tenho agora? 1.070 dólares Ah mano Tem que sair daqui Vem que ódio Peraí que tem outro baú ali Deixa eu pegar Vai que tem dólar também Esse aqui não tem não Vambora Vambora Pra quem ainda não entendeu A minha casa Na verdade não é uma casa Mas o lugar onde eu fico É aqui na frente Aqui que eu acho que eu vou fazer A minha empresa Que eu escolhi pra vocês Só que eu preciso de recursos Então antes de eu começar aí Esse foco Pra fazer a minha empresa Entre aspas Eu vou precisar ir lá Conversar com o Static Pra pelo menos Conseguir já arrumar um trabalho Porque ó Como eu vou lá no Lá no armazém De qualquer forma Eu Seria bom Eu arrumar um trabalho Pra já ir lá Conseguir pegar os meus itens E pegar os itens Da pessoa Que vai me contratar Então esse é o maior Objetivo de eu ir lá Atrás do Static Fora que eu vou conseguir comida Comida também Comida é muito importante Só tem o que? Só tem 4 pão Não vai dar certo Eu faço isso aqui não Mas olha aqui Pra quem não entendeu ainda Esse aqui vai ser o local médio Onde eu vou estar fazendo O local que o pessoal vai vir me contratar Não está tão legal ainda Não está tão bonito Está meio destruído Mas o futuro vai ficar bacana Eu vou pegar os blocos Eu vou pegar algumas coisas Que vai fazer ficar legal Mas de início Vai ser aqui Tá? Não se esqueça Que esse aqui vai ser o local E o bom é que Como vocês podem ver Eu estou aqui Eu estou bem aqui Nesse local E aqui É onde a pessoa tem que ir Para conseguir armazer E aí que vem a minha parte parceira Vou cobrar caro mesmo Como o trabalho vai ser um pouco complicado Eu vou ter que cobrar um pouco caro Só que vamos lá Objetivo Eu preciso encontrar Onde o Static Tá O lasqueiro Como é que ele subiu aqui rapaziada Criou asa agora rapaz Sai fora Meu amigo do céu Os bichos estão me matando Que doidado A sorte é que não tem aquele zumbi Como é que ele subiu aqui? Ele escala a parede Homem-Aranha Sai pra lá fi Na moral rapaziada Vamos embora Vamos lá onde está a fazenda do Static Aonde que é mesmo? A fazenda dele é pra cá Eu tenho que seguir reto Fechou, fechou, fechou Eu tenho que ir lá o mais rápido possível Vocês viram né? É fi Sobreviver Esse aqui é outro nif Não é só zumbizinho não Tem o zumbi Homem-Aranha ali Ele escalou a parede E ia atrás de mim Tudo bem, tudo bem Deixa eu ver de novo aonde é Se não tiver errado Eu tenho que seguir reto né Então eu vou seguir reto aqui E vou dar de cara Com um monte de árvores E lá na frente vai ser Ah, dá pra chegar rapidinho lá Seria mais rápido E se eu tivesse uma Um carro né Um carro, uma moto Eu preciso, não tem como gente Eu preciso logo arrumar Um breganate pra gente Preciso arrumar mais do que nunca Um carro ou uma moto Pra além de eu me transportar Os itens mais rápido Eu conseguir me locomover Pelo mapa Mais rápido ainda Porque olha isso aqui Eu tenho que ficar andando cara E meu trabalho é transporte Como é que eu vou transportar andando? Onde já se viu isso? Nem existe esse tipo de coisa Mas tudo bem né Acontece Início da série Não tem muita coisa Tá bacana E olha lá Tô ficando com frio Oh meu Com calor no caso né Tô ficando com calor Vamos ficar aqui na Que? Ah! Que? Mano! Que joia essa aqui galera? Olha isso aqui mano Que criatura que é essa? Parece que é mais uma criatura Enfictada por aquele vírus Do villager Olha isso aqui de perto Olha isso Tá amarrado Será que ela consegue escalar a parede também? Deixa eu matar Toma Tomara que ela morra Toma Vem cá Vem cá Que isso? Olha isso aqui Que nojo Aonde que ele apareceu? Ele tava atrás da árvore? Caramba Eu acho que agora mais do que nunca Eu tenho que tomar cuidado Aonde eu ando Porque vocês viram Eu tava parado Tranquilo E apareceu aquela criatura Deu-me livre Sai fora Vamos logo né Vamos logo Ali na frente Tá pertinho a fazenda dele Só não vou pelas árvores eu acho Vocês viram né? O que que deu quando eu fui pelas árvores? Mas bora mesmo A gente é hardcore Danada Por baixo aqui eu acho que ninguém encontra a gente Se encontrar fi A gente passa Finge que nem viu É isso Vai ser assim que eu vou fazer Só tem que ver o seguinte Será que o static vai tá ali? Porque eu não parei pra pensar nessa hipótese Na verdade eu posso ficar lá E depois chamar ele Então tá meio tranquilo Tá de boa Deixa eu ver 290 metros É rapaziada Vai demorar um pouquinho Mas a gente chega lá Ó Tô até vendo ali já um moinho de perto Parece que eu tô certo Parece que o lugar onde eu tava indo Que ele me falou É realmente aqui Porque em fazenda Normalmente tem um moinho mesmo Então é ali Só que tem que tomar cuidado Tá formando um tornado em cima Será que forma um tornado por aqui perto Nessa região? Caramba Eu não sabia disso também não mano Olha isso Ah não Nem preciso dar corte Chegamos É aqui ó Parece que é aqui que o static fica Ele tá aqui por agora Deixa eu chegar um pouco mais perto Parece que ele não tá não Mas é bom que a gente fique esperando ele Deixa eu ver Ih o static morreu Agora ele vai tá aqui Relaxa Agora ele vai tá aqui Ele morreu Olha o Nulho também Deixa eu ver Eu vou pegar aqui Essa água E vamos descer Calma Pronto Quero quebrar perna não Perna não Sai fora Ah lá eles estão ali mano Dá pra gente conversar com eles Aproveitando Uh o Noazinho tá ali também Ó Será que a gente consegue Dois trabalhos assim Galera Mano Que negócio que é esse? Olha isso Fecha a porta Ah A porta ficou aberta Lascou Acho que ele não consegue passar a parede não Na moral Eu vou ler os moleques Então sai fora Credo Você viu aquilo ali Que criatura bizarra Parece aquele vírus Ele tá se espalhando por tudo mesmo Não era só no villager não Não era só no villager Vocês viram isso A gente encontrou aquele debaixo da árvore E agora a gente encontrou aquele ali Que é mais bizarro ainda Caramba Meu parceiro Aqui os moleques Maravilha Dá pra gente conversar com eles O Noazinho e o Static E aí Static Aí o Noazinho tá ali também Chegou os dois aqui? Uhum Meu Deus Alexei Você não sabe o sufoco que a gente passou agora Nossa senhora Eu que diga Oh deixa eu contar pra vocês Olha ele dentro Olha ele dentro Vem aqui Alexei Oi Static É que você não viu Olha ele dentro Oxê Mano que Tá vendo ele devorando meu corpo ali É que ele morre Ele tá devorando a culpa morta Então Isso Olha lá o do Noazinho Tá vendo lá Olha isso Que negócio é aquele ali atrás ali Está vendo aquele bichão lá Que parece uma árvore ali Então literalmente Quando um parasita morre Aquele bicho sai dentro dele Sai de dentro dele Tá maluco Tá amarrado Vou fazer aqui minha água purificada aqui Sai fora com esses bichos Eu ia contar pra vocês Eu tava vindo pra cá Pra conversar com o Static Eu encontrei um bicho Que tinha umas Uns tentáculos grandes Debaixo de uma árvore Eles acreditam? Então Tá ligado a primeira noite Que eu cheguei aqui no celeiro Fih Eu tava tipo naquele Como é o nome? Naquele negócio ali da plantação Tá ligado? Aham Do nada Começou a spawnar mil parasitas Do meu lado Tá amarrado Sai fora Sai fora Tá louco Tem que ficar muito forte A gente precisa de uma Você tem arma já? Arma não Eu tenho Infelizmente arma eu não tenho A minha aqui na minha mão Ah o Static eu sei que ele é o fazendeiro Né Static? Que vai dar comida pra gente Sim O não é o que é Nua? Tinha soldada não Não é nem Galera Que sei ele é um cara Que transporta índice Entendeu Static? Sabe aquelas sementes E coisas pra crescer Plotações Ah Então você transporta É Olha aqui em cima aqui Tá carregando aqui Atrajado Não Eu vi o Alexei Em cima da árvore Correndo Eu falei Que que é isso? Que que é aquela magrela Correndo lá Você me respeita Não fala assim comigo não Mas então você tá transportando de tudo É Qualquer coisa Não Eu transporto carro Eu transporto item Bloco Também transporto coisa legal Só que eu não conto pra ninguém não Tá Não fala isso dessa parte Qualquer coisa Qualquer Interessante Então se eu pedir pra você transportar um pra mim Pra trazer pra cá Uma semente Ex-boni mil Também Pra crescer a minha plantação Você traz Pra ontem Pra ontem Pra ontem Mas aí Como é que funciona Tem que cobrar Ah então Tipo Nada de graça nessa vida Na Static O Static tá vendendo Tá vendendo comida aí Tô vendendo comida Tô vendendo comida Se tiver precisando Te venda agora Ao vivo Ó Eu tenho aqui ó Eu tenho 27 batatas cozidas já Eu tenho 32 cenouras Ó Quanto você cobrou pelo PEC? Eu quero a batata Eu não tenho um PEC hein Entendeu? Não tenho um PEC hein Você quer a batata? Quanto que é a batata? Eu também quero a batata Como tá 27 aqui Eu tenho 27 batatas Eu tenho 17 Tipo Dá pra dividir pra vocês aí Ué pode ser Aí eu não vou pagar mais Não Cala a boca Calma aí Não Eu só fiz um trabalho só Não fiz mais de ouro Como ainda não é um PEC Eu posso cobrar 250 200 200 se você falar mais nisso 200 220 150 Ah 250 Então beleza 150 Não 250 200 e 1 215 215 204 210 Então vai 209 Pode ser Fechou então 209 Que trouxe Só 200 Tá bom É porque ainda não é um PEC O PEC vai valer 1000 pila Tá 204 Pode ser então Vai lança aí Lança aí 209 Mas aí Quem que vai pagar Eu preciso realmente Eu vou pagar Da metade pra metade pra ele Ah então fechou Metade pra você Você vai pagar? Você vai pagar? Não A gente cê paga Só eu paga a minha E ainda eu faço o seguinte Ó Tá pra mim Dá mais metade aqui Ó Metade não cozida Pra um 200 E metade pro outro Aqui ó 209 É então é Cento e... Tô brincando Tô brincando Deixa eu dar aqui Peraí Peraí É 209 tudo aqui Ou 14 Como assim? Eu não entendi Vai ser 209 Pra mim Pro novo Ou sem Pra um Sem pra outro Não Tipo Os dois O pacote é 209 Porque eu não tenho um PEC Ah então nozinho É metade pra metade pra você Um vai pagar mais Que é 107 né Mas aí cê... Tá eu dei aqui 200 Vai Alexei Dei 200 Vai Alexei Mas cê é meu burro né Porque aí eu vou fazer só 9 Mas eu vou fazer a boa Vou fazer a boa Valeu Valeu parceiro Tá ligado O transporte aqui É só chamar né parceiro Vai ter desconto agora Vai ter desconto Então O que dava pra gente fazer também Alexei Se transportavam os negócios pra mim Tá ligado Então Estático Tipo Se transportavam os negócios pra mim E eu não te copo pela comida Entendeu Aí que tá Eu vim aqui exatamente pra isso Só que Cê sabe que o transporte É tipo É meio difícil de fazer É um pouco longe Cê sabe que o armazém É muito longe Olha Tanto que é longe até lá Estático E aí Eu tenho que cobrar um preço né Pra valer o transporte Me comprar meu carro no futuro Coisas assim Entendeu Entendi Investimento Acontece Isso ia custar quanto? Mano Pra você Como você é meu camarada Você me ajudou aqui Eu cobro 350 Camarada Camarada Trezentinha É trezentinha Eu trago o máximo que der pra você ainda De itens Trezentinha Trezentinha no máximo Então No máximo No máximo Galera Tô ficando com o frito Tem bicho ali fora Ferrou Então Aqui Ó Então Só que não tem onde a gente se iliar Galera Vamos ficar em cima da tua casa Pelo amor de Deus Nossa senhora Vocês tem bloco aí? Vocês tem bloco aí? Tem Eu tenho Tem Vamos subir Pelo amor de Deus O jeito é ficar aqui no teto mesmo Porque Ficar aqui pra fora Fui Não vai dar certo É louca A gente esquece que tamo no apocalipse Pelo amor de Deus Cada hora é um zumbi Espirra nasceu Aqui no andar de cima da casa É mais suave Tá ligado? É por enquanto né Aqui no spawno parasita Aqui no spawno parasita Porque tem mais Tem mais luz Entendeu? Uh Consegui um negócio bom aqui Ó Põe entrar aí Põe entrar aí meu parceiro Ei bicho Tem zumbi aí É Só não Galera Deixa eu ir embora Feche aí Eu não consigo fechar Aí boa Aqui ó Aqui tá segura Tá O status que vai querer que eu faça aí O negócio pra ele O Breganet e Brega de onço Você vai precisar de alguma coisa também Que eu já vou lá Não Não Na verdade não né Mas vocês odeiam alguém aqui na sede Tipo Odeia 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 mesmo Não Odeia Odeia Eu vi que ele tem arma Eu vi que ele tem arma O trabalho é um trabalho aí Tá estranho É uns esquemas Do trampo aí Que eu faço Então qual é o status? Você vai querer o Breganet lá? Vai querer o trampo? Vou, vou, vou Ó Separei o dinheiro aqui Fechou 350 no precinho pra você Não Trezentinho Vai Faz por trezentinho Que eu te dei a comida Vai Eu vou fazer agora Eu vou fazer agora Sabe que você foi camarada Então ó Eu te dei aqui ó Porque eu cobrei 700 por size Não pra você Eu vou cobrar metade Uh Então tá bom Ó, quanto tem aí? De vinte? Tem Cinco de vinte que dá Cem, não dá? Dá cem, dá cem Então, aí Quatro de cinquenta Duzentos Fechou Precinho tá manada Fechou, fechou Maravilha Vou fazer o transporte Se tem alguma coisa específica Que você quer Me passa uma lista Pega um livro Me passa uma lista Depois eu passo Uma lista pra você Então faz o seguinte ó Eu vou ficar na minha casa Você sabe onde é minha casa né Você já chegou a ver Aham, já vi Depois você dá uma passada lá E dá a lista pra mim Que eu faço A gente busca pra você lá Fechou Um monte de parasita aqui Cadê? Calma aí, toma cuidado aí nozinho E o nozinho Não vai querer nada transportado É, aproveita Que é longe Não, não, não Não vou querer não Tem certeza? Absoluto Olha Melhor Melhor transportadora da cidade Tá ligado Então é boa né Olha lá Olha lá Ih, tá lá Aquilo que eu falei pra vocês tá Te encontrei debaixo da árvore Ah, sabe outra coisa Que eu tenho que falar pra vocês? Toma cuidado com as vacas Que as vacas também é infectadas hein Gente, tô ficando com frio Ferrou Eu também Eu também Eu também Eu também Ô, deixa eu contar pra vocês Conta pra vocês Passei na oficina do Cyrus O Alexei tava lá Mas tipo Eu vi o Zex andando de moto Então, então Eu achei tão estranho Eu vi Eu cheguei lá né Pra fazer entrega pro Cyrus Eu não sei O Zex tá mandando na moto dele Eu falei Ué Mas será que o Cyrus não guarda a moto dele Em algum lugar escondido? Aquilo pode ser a moto do Zex também Eu não sei a história certa É o que aconteceu Eu só cheguei lá e vi isso Ô, tá muito frio aqui Cadê vocês? Fica perto da tocha Acho que tem uma tocha que esquenta Eu não sei Não, tá abaixando Não tá subindo Então, mas Aí Tá abaixando mesmo É aqui dentro Tá abaixando mesmo Faz uma Faz uma Uma fornalha Acho que a fornalha resolve Tem aqui Tem aqui a fornalha Faz aí Eu coloquei a minha Faz aí Boa Pelo amor de Deus Que negócio complicado Coloca a tocha também aqui perto Acho que funciona Aí, ó Aí, tá subindo Tá subindo Boa, tá subindo Mas você viu, Fih Então, até a vaca é infectada Tipo, a vaca vira um batista aqui Eu vi lá na cidade abandonada Que é onde tem um tornado Que tem um village infectado Um villager Então Fui lá Meu filho, eu subi lá em cima do prédio Tá caindo um raio O Grace caiu na minha testa, Alexei Nossa, você tá maluco Nossa, você era tadido Você percebeu que eu tô com a mesma roupa que eu do Nose, hein? Por que? Onde vocês conseguiram essa roupa aí? Mano, eu encontrei aqui no closet do cara Que morava aqui, eu acho Nessa casa Eu consegui uma base militar abandonada Pô, depois você me leva lá ou não é? Amanhã? Amanhã você me leva lá? Eu levo, eu levo Eu preciso encontrar uma roupa dessa daí Que depois, quando eu tiver arma Eu preciso estar meio que protegido Pra não morrer É, então eu quero pegar um dinheiro bom, tá ligado? Pra mim comprar uma arminha também Um carrinho, né? Porque isso não pode faltar Deixa eu ver Ó, eu tipo assim Eu sei que o Cyrus vai montar uma oficina Eu sou o cara que transporta os itens O estate que tem a fazenda O Cole, pelo que eu fiquei sabendo Ele fez um roubo aí, né? É, a galera contou que ele fez um roubo E tá milionário aí É Agora Zex Agora o Noah Eu não sei o que ele quer dizer, não Então, o Gabriel entrou por agora, né? Também, eu não sei o que É, o Gabriel também O Kevin, pelo que eu vi Ele me contou que ele é policial Eu não sei muito bem como funciona Tem o Edu também Que eu não sei o que vai ser Eu também É, o Edu também não sei Ah, mano, de novo Quem coloca isso pra sair, gente? Pega aí O Johnny é o... Pega aí Pega aí O Johnny é o cara da arma, né? É, o Johnny é o cara das armas Pelo que o pessoal comentou pra mim também Ah, ele tá vendendo arma, então? O Salles, a gente compra os carros e tudo É, o Salles é o cara da oficina Ele vende qualquer tipo de carro lá Eu acho que é basicamente isso É bom, então, né? Só no Mistério, então, tá o trabalho aí do Noahzinho e do Zex, né? É, então Do Noahzinho e do Zex Do Gabriel também, eu não sei E do Edu também não Do Eduardo, verdade Tá só eles aí Não vai nem importante, rapaziada Não vai nem importante Então, vamos fazer o seguinte, rapaziada Eu vou esquentar aqui as minhas batatas Eu vou de base Que eu preciso fazer mais uns trabalhos por aí Eu também vou, também vou, também vou Eu também, também Pra já acelerar o processo Está aqui, se você quiser, está aqui Já faz a boa, me dá aí a lista Que eu já vou lá buscar Será que eu te dou aí agora? Pode ser, pode ser Já até facilita o meu trabalho Eu vou lá É, pega tipo Sementes, tá ligado? Que tem por lá Mas tem uma quantidade específica? Ah, mano Traz tipo Não traz muito Porque daí, senão Não vou conseguir Não vou ter espaço suficiente aqui, tá ligado? Traz, sei lá 20 de cada 32 de cada, tá ligado? Ah, eu vou escolher uma Traz de algumas boas lá Sei lá, morango Tomate Que deve ter por lá, tá ligado? Fechou, fechou Eu vou dar uma notinha Também, batata se tiver E traz bastante bone meal também Pra mim crescer Pra mim adubar ali A fazenda Nozinho, tem certeza Você não vai querer nada? Ó Não, não Por enquanto não Não tenho nada pra fazer Não demora, então Eu vou de base aqui Fechou, fechou Eu vou lá trabalhar Valeu, obrigada Boa sorte pra vocês Fiquem vivos, né? Porque tá bem triste a situação aqui E bora, gente Tá mesmo Meu Deus, olha isso Tchau, galera Tchau É, tá ficando crítica Um pouco mais protegido Ajudou muito ali com a Com a comida e tudo mais E tá no início da série, né rapaziada? Tá no início da série E você acha que ele não vai fazer tanto dinheiro Já o Cyrus É que vocês não sabem o preço de carro, rapaziada O carro, bicho É muito caro Então por isso que eu vou cobrar um pouquinho a mais pro Cyrus Tá Agora vamos fazer o seguinte Eu vou tomar aqui essas águas Porque, pelo amor de Deus É zumbi atacando É fome batendo É sede Tchau Oh, sorte, viu? Só falta colocar um meteoro na minha cabeça Eu é que não duvido Eu é que não duvido Mas bom, gente, ó Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou direto lá no armazém Porque além de eu precisar buscar alguns blocos pra mim Eu preciso pegar as sementes e a Bonemil Que o Statki pediu Já que ele já me pagou Eu tenho que ir lá fazer esse trabalho rápido, né? Até porque a minha reputação ficar um pouco melhor Pra ele falar pro pessoal aí Que eu faço entrega, transporte E eles me contratarem também, né? É bom a gente fazer isso aí O bom desse trabalho, gente Se vocês verem por outro lado É que eu consigo andar muito pela cidade Eu consigo saber certinho aonde tem coisa Saber certinho aonde tem item Então é bom a gente dar uma olhada aqui pela situação, né? A gente dar uma olhada aqui pelo território De pouquinho em pouquinho estamos indo De pouquinho em pouquinho estamos me caminhando aqui Pra conseguir as coisas Só falta o carro, né? Um bem dito que eu não consegui até agora Mas releva Isso aí é só com o tempo Eu vou ficar olhando esses looks aqui Porque vocês viram Eu consegui uma bota de diamante ali em um certo baú E é bom Deixa eu dar uma olhadinha, né? O armazém, ele fica aqui Então eu tô aonde? Eu tô aqui Tá um pouco longe? Tá um pouco longe Mas aquela estratégia Só ir pelas árvores Agora que a gente tem muita comida Tá de boa Dá pra gente chegar lá um pouco mais rápido que o normal Deixa eu fazer o seguinte Vamos subir aqui E bora chegar lá naquele armazenamento Pra gente fazer o nosso segundo trabalho O que é o negócio ali na frente? Enfim, né? Galera, eu acho que eu vou fazer o seguinte Como eu tô com uma boa quantia de dinheiro já Tô com 1.360 dólares Eu acho que eu vou Esperar o Saras me pagar Porque eu já fiz a entrega dele lá Eu vou esperar ele entrar aqui no servidor Pra gente conversar Ele me fazer o meu pagamento E logo depois Eu já vou fazer a entrega do stat Pra conseguir comprar um carro Porque assim Vai facilitar muito a nossa vida Vocês sabem que aqui no mapa É repleto de estradas Se a gente tiver um carro Stocks A gente pode andar aí Na verdade dirigir com o carro O mais rápido possível E ganhar mais dinheiro Sacou? Fora que eu tenho que conversar com o Cole também Porque eu fiquei sabendo que ele tá aí milionário Né? Conseguiu fazer muito dinheiro Fez ali um furto e deu certo Foi Stocks E é bom que a gente consegue tirar uma granita dele também Eu tenho que fazer outra coisa Tenho que começar a ir atrás de minérios Como bloco de diamante Bloco de ouro Bloco de esmeralda Porque eu tava dando uma olhada E vi que esses blocos Ou minérios em si também Valem muito dinheiro, cara Vale muito dinheiro Eu não sabia disso Mas vale muito dinheiro essas coisas Dá pra gente ficar rico com isso Pra conseguir dinheiro nessa série A gente precisa fazer o trabalho de entregas E nisso Pra você que não acompanhou o último episódio Meio que conversei um pouco com o Static Ele aproveitou e pediu pra mim semente E cá estou eu Pra fazer o meu próximo trabalho Pra gente conseguir dinheiro E pra quem não viu No episódio do Sairão Ele pediu pra mim fazer Mais uma encomenda E pegar todos esses itens Novamente Acrescentando que Agora As regras mudaram Meu queridão Cada vez que eu conseguir Levar um pack de Iron Pra entregar pra alguém Esse pack de Iron Vai valer exatamente 300 dólares E caso alguém peça pra mim Levar corante Cada corante Vale 50 dólares Então como a minha entrega Base O preço base dela É 700 dólares Eu preciso Contar Esse preço Juntando com as coisas de fora Então resumindo Vamos ficar muito rico Vamos ficar muito rico Nesse negócio Só tem que colocar Esse aqui pra saco Pelo amor de Deus Galera Eu tô ficando com Eu tô ficando com frio Ah vou colocar Esse capacete aqui mesmo Na verdade vou colocar Esse aqui Pronto Aí a gente fica com menos frio Vamos lá Preciso colocar todos os itens Que eu preciso levar Pro Static e pro Cyrus Pra gente conseguir ganhar O nosso dinheiro E fazer uma coisa Que eu quero muito fazer Ainda nesse episódio Que é simplesmente Comprar o nosso carro Pra você que tá ligado Agora eu trabalho Oficialmente Como entregador Eu faço transporte De qualquer itens Então eu preciso de um carro Pra trabalhar um pouco mais rápido E também pra ficar protegido Porque estamos no apocalipse A cada hora aparece A exubizão E é frenético o negócio É meio complicado Então a gente vai fazer aí Conversar com o Saran Depois pra ver Se vale a pena Se a gente vai ter o dinheiro Também né Porque não é muito fácil Conseguir aí Juntar dinheiro pra comprar carro Vai ser legal A gente vai conversar E vamos ver se vai dar Pra gente comprar um carro Ainda hoje tá Vamos lá Preciso pegar aqui concreto Lã preta Vamos rápido Tem que ser muito rápido Porque tem que fazer Duas entregas ainda hoje Aproveitando Eu também quero conversar Com o Velhote Com o Cole Pra gente ver Se ele precisa De algum trabalho Algum transporte Porque vocês comentaram Muito pra mim Que ele basicamente Roubou um Como é que é Ele roubou um banco E conseguiu juntar 3 milhões 4 milhões Eu não sei muito bem Quanto que é Mas o que importa É que ele tá rico Então se a gente conversar Com ele A gente pode ganhar dinheiro também É basicamente isso Que eu quero fazer Vamos lá Preciso pegar aqui Um pouco de Iron Um pouco de Redstone Também Pra gente levar E já bora fazer Os cálculos aí Já temos aí 300 dólares Só pelo pack de Iron Pra gente cobrar os salários depois Vidro, pistão Aqui tem vidro Pistão também A gente vai precisar pegar Deixa eu ver O que tem mais Vidro, pistão Couro, ferro, diamante Ferro já peguei Cadê couro? Couro, couro Couro aqui Maravilha Diamante aqui também Maravilha Ah e outra coisa Vocês comentaram pra mim Pra mim vir aqui no armazém E pegar diamante e ouro Pra trocar por dinheiro Só que aí que tá galera Esses itens do armazenamento Eles são matéria-prima Não pode tá utilizando Pra trocar Isso daqui É só pra utilizar Pra craftar itens Não pode pegar Pra trocar por dinheiro Tá? Isso aí é regra Não pode fazer isso É errado Tá? Então vamos lá Eu tenho que pegar Ouro, madeira E pudzol Pudzol é isso daqui Se eu não tiver errado Madeira fica aqui Bem nesse lugar Ouro fica aqui E agora eu acho que tá faltando o que? Tá faltando três coisas só Deixa eu dar uma olhadinha aqui do outro lado Falta endstone Concreta azul e cinza Azul aqui Cinza aqui E a endstone fica aqui Fechou A parte do sara está entregue Já temos tudo que ele pediu Oxi Ah tá Foi, foi, foi Ficou faltando apenas A gente pegar os corantes Ele pediu pra pegar dois de cada um E aí já vai acrescentando mais dinheiro Maravilha Olha ó Tutorial pra vocês De como ficar rico no apocalipse zumbi Só fazer as entregas Já era Assim a gente consegue juntar uma grana Muito boa Vamos lá Deixa eu pegar aqui O lápis lazuli também Que ele pediu Dois de cada E vai ficar faltando Apenas eu pegar As sementes do static Só que lascou Eu tô sem espaço no inventário Pra fazer isso daí E eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que levar no meu inventário mesmo E aí depois eu entrego pro static Acho que ele pediu pra pegar bone meal também Pra fazer crescer Hum Eu vou pegar semente normal Semente normal também é muito bom Pra conseguir trigo E pão, né E eu vou pegar uma dessas aqui Ele não deu especificação do que ele precisava Então eu vou levar uns 4 packs Do que eu acho que é bom aqui Pra ele fazer a plantação lá Aê Maravilha Temos tudo que a gente precisava Agora só bora pegar aqui o nosso carrinho E bora fazer a nossa entrega Tomara que não tenha esquecido nada, hein Tomara E eu tenho que ficar esperto Porque, ó Vou ter que passar a noite Pelo apocalipse zumbi E vai ter uma penca Atrás de mim Querendo me matar Pelo amor de Deus Olha isso Já passei por perto Já tem um querendo me matar Tem outro também Ah, tá vendo? Tudo culpa do Cyrus, galera Ele que veio falar pra gente Fazer entrega Tudo culpa dele Brincadeira É que é o meu trabalho mesmo Acontece Mas vamos lá Agora a gente precisa fazer a entrega Do Cyrus Pra logo depois Entregar pro static Porque como eu expliquei pra vocês Ele também pediu pra mim Fazer uma entrega de semente Lá na fazenda Então eu vou aproveitar Pra pegar o dinheiro dos dois E já vou comprar O meu quadriciclo Que vai ser meu novo carro Vai ser basicamente isso Que a gente vai fazer Deixa eu dar uma olhada Tá, a oficina do Cyrus É a 300 metros, né? Então Eu vou ter que esquentar água Em algum momento Do meu caminho Que palavra estranha, né? Esquentar água Hum, estranho, mano Mas vamos lá Deixa eu ver Tá a 300 metros Dá pra gente ir andando Até a oficina, eu acho E tá ficando de dia? Ah, não Dá pra ir sim Dá pra ir sim O meu medo Era só aparecer zumbi Como não tem nenhuma arma Nem nada pra me defender Era perigoso eu meio que morrer Nesse caminho, né? Nesse trajeto Fechou? Vamos lá então, galera Agora a gente precisa conversar com o Cyrus Pra ver se vai dar certo Essa parada do carro Porque como eu expliquei pra vocês Eu quero um veículo Pra locomover um pouco mais rápido, né? Pra fazer as entregas E também andar pelo mapa Um pouco mais rápido que o normal Só que aí que tá Tem quadriciclo Tem carro de golfe Tem Kombi Tem muitos carros Que são rápidos Só que pra mim Eu acho que o carro Que vai valer mais a pena É o carro Quadriciclo Nota aqui Não sei o que ele tá fazendo Não, mas tudo bem Vamos passar aqui reto Direto Tranquilamente Tranquilo Vambora Tá ali perto Olha a quantidade de zumbi Que tem pra esse negócio Olha isso Eu tô amarrado Vambora daqui Olha isso, galera Olha lá Não, a nossa sorte é que é o seguinte Não tem Nenhum daqueles zumbis mutantes Que a gente viu no último episódio Se tivesse Esquece A gente estaria morto agora Literalmente Olha o povo Me zoando, mano Só porque eu tô levando A minha entrega pela cabeça No port Mas é proibido Só porque eu não tenho Um carro pra levar Ai, finalmente cheguei Cyrus Cyrus Sua entrega tá feita Pronto Deixa eu fechar aqui Tá, deixa eu só confirmar Peguei tudo Peguei os corantes E a semente do static Eu acho que é isso Peguei tudo Sai, não Entrega feita Ó, tá tudo aqui, ó Só pra dar uma olhadinha Você demorou, hein Meu querido Demorou demais Você não reclama não Que eu te dou um tapa na cara Você não tá ligado O trabalho que deu É tudo meu isso aqui? É, mas você não pediu Pra trazer tudo isso E aí os corantes Tá bom E quanto que ficou, sabe? É, você sabe que agora Tá com preço a mais Porque o pack de iron Vale 300 dólares E cara corante Vale 50 E a gente vai ter que Negociar ainda Não, é Você que sabe Ó, pelos meus cálculos Daria mil dólares Só com o pack de iron E a entrega E tem os corantes também Separado Né? Os corantes daria o que? Quanto que deu tudo Tudo, tudo, tudo Daria mil e novecentos dólares Não, é de Mil e seiscentos dólares Perdão, falei errado Meu Deus É, Orson Conta pra você ver A gente pode tirar Uma porcentagem Do veículo que você quer O que dá pra fazer Interessante Quanto que é o veículo Só pra saber se O quadriciclo Seis mil É, é ele mesmo Ele é seis mil puro? Não, não Quatro mil Quatro mil Ah tá, que susto Eu fiquei sabendo Que tem como modificar O motor dele A roda Tem, tem Tem como modificar O motor de Ó, de madeira Ó, tem madeira Ferro Ouro E diamante E tem pedra também Tem pedra também Se você quiser Tô achando interessante Interessante O de diamante Ficaria quanto? O preço total O de diamante É Mano, o diamante É claro Eu acho que vai Dá oito mil Dá oito mil Dois mil dólares Sim Mano, eu acho que Eu vou pegar só O basicão mesmo Só o diário Não É o diário É o diário O diário já não é básico Porque é o terceiro nível já Aí ele fica quanto? Quatro mil, não é? É Quatro mil não Quatro mil é puro, né? Mas e quanto? Dá pra fazer o cinco Dá pra fazer o cinco Cinco mil dólares? Cinco milzinho? Eu já vou tirar Mil novecentos já? Mil seiscentos Mil seiscentos Ó, dá pra gente fazer o seguinte Eu tenho dois mil Centos e sessenta Na minha carteira agora Com os mil Que você Os mil e seiscentos Que você vai me dar agora Vou ter três mil setecentos Vai ficar faltando Quanto que é mesmo? Quanto é o círculo com o iron? Quanto é o círculo com o iron? É Vai ficar cinco mil Mano Faz o seguinte, Saires Eu vou pegar só o básico Mais pra frente do upgrade Quando eu tiver dinheiro Eu preciso realmente, mano Sei que mano Sei que mano E aí, como é que é? Como é que funciona a entrega? Demora muito? É Então Você tem alguma coisa pra fazer? Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Eu tenho que entrega Lá pro estágio Se você quiser Eu vou lá e encontro isso Então Faz isso E depois você volta aqui Que já vai estar prontinho Você quer o normalzinho É o normal Só os quatro mil dólares Beleza Pode deixar É bom que É bom que você nem precisa me pagar Você só faz desconto aí Sim, sim A gente vai descontando Da mercadoria Maravilha Eu vou pegar aqui então Já vou levar a mercadoria Oh, esqueceu das coisas aí Pega aí Beleza Peguei, peguei Valeu Aí eu volto aí Demora quanto tempo mais ou menos? Ah O tempo que você for Já vai estar prontinho Então tá bom Eu vou lá Vamos lá A gente se vê Fechou E aí meus consagrados Como é que vocês estão? Opa, pô Você falou que Demorou hein Ah não É porque eu tive uns problemas aí Olha que você carrega Nessa carroça dos braços Eu não entendi Por que você estava rindo Do eu trabalhando aqui Estou suando de trabalhar Vocês indo da minha cara Oh, tem uns cachorros Um viláfora maluco Mano Olha aqui Oh, você viu uma criatura mutante Com a boca aberta? Mano Tem várias Tem várias Pior tem mesmo Meu Deus, mano Ô, é... Ô, Sides Eu vim aqui, meu querido Porque eu fiquei sabendo Que você é o cara dos carros aí Que você vai construir uns carros Né, entendeu? Então... Ah, sim Aham É, sou eu mesmo É, então Enquanto eu tava com o carro aí Eu tava desesperado aqui Calma aí, ó Vem aqui, vem aqui Vem aqui Mano Mano, olha aquele zumbi ali Cuidado Me ajuda Mano, olha o tamanho daquele zumbi ali Doidão Não Ele explodiu Tá sim Vambora Tá, Sires Meu filho O que você tem de boa? O que você queria me mostrar? Ó, eu sei, ó Acabei de fazer um veículo pro Alexei Você vai se interessar Talvez você... Compre também Oxe, olha o estádio Que estádio que vem atrás? Boa noite, boa noite Opa Oi, o estádio Vem cá, rapidinho Alexei, esse é aqui, ó Meu querido Acho que o Alexei não vai querer não Pera aí, eu vou, eu vou Calma aí Você vai acabar até, besta Mano, tem muito zumbi aqui, velho Ferrou É, como é que funciona, Sérios? Você não consegue abrir, eu? Não consigo Nem eu? O que vocês estão fazendo? Você precisa da chavezinha Ô, Sérgio Deixa aí, deixa aí É um ótimo mecânico, você Adorei Eu achei tendência Meu Deus Eu tô morrendo de cedo, sabia? Eu tô com frio É, eu também tava morrendo de cedo Deus me livre, mano Você só precisa saber qual o brinquedinho aqui Meu Deus Aí, beleza Calma Já vou abrir já Não se preocupa não Não, você já perdeu três clientes com isso aí, Sérgio Não, não Gente, calma Tô repensando aqui se eu compro mesmo o carro do Sérgio Não é essa não, é essa aí Daí que meu primeiro, deixa eu ver se consigo abrir Aeee! Aeeeeee! Oooo! Ah, tem gasolina besta! O litro é só um negócio! Peraí, gente! Pô, a gente tem que pagar gasolina também, pô! Ah, bora, sacanagem isso daí! Iiiiih! Quanto é o litro da gasolina? 100 dólar? Não, quero saber também! Ó, como você acertou! É mesmo, tudo isso? É isso mesmo, isso! Mas você tem o litro? Você tem o galão? Não, na verdade, acho que você quer comprar tipo 1.000 dólares pra encher o tanque. Meu carro tá pronto, gente. Meu carro tá pronto. Tá meio acorrendo, mano. Agora entendi pra que você queria esse carro aí. Ah, é pra trabalhar. É, faz sentido. Ele é esperto, ele é esperto. Obrigado, obrigado. Preciso ver aqui, Alex. Preciso só de um item só. Como é que é? Eu fiquei sabendo que na primeira compra a gasolina é de graça, não é não? Oxi. Não, onde é isso? Oxi. Falaram mentira. Então, Cyrus, ó. Eu tava olhando a tabela de preços e o carro que eu tô querendo, que é aquele off-road, tá ligado? Fiquei sabendo aí que ele tá custando, tipo, 10 mil dólares. Exatamente. É muito dinheiro, sério. Não dá um desconto aí pra mim, não? Pra você. Mas que cara de pau, velho. Pra você. Não, não, não. Aqui, Alex, aqui, ó. Chave aqui, ó. Aí, ó. Rapaziada. Isso, Alex. Dezoitão, chegou o carro também. Vou lá. Agora, você, como eu tenho o meu... Alex, sei como ele é o meu... Ele me ajuda bastante aqui na oficina, então eu posso fazer a... O abastecimento aqui. Ó, metade do tanque, hein? Só que como é que eu vou chegar ali se ele tá sequer salindo? Tem que pegar o galão, Cyrus. Não, a gente... Quanto que é o galão? Caraca, o Cyrus já cortou, mano. Ué, Fih. Tá de brincadeira, né? Não brinco no trabalho, não. Da hora, da hora. Aí, pronto, pronto. Tá bom aí. Aêê, uhuuu. Meu Deus do céu, isso é perigo. Alô, rapaziada. Ah, o negócio ficou pra trás. O negócio soltou, véi. Mas encheu o tanque? Não, né? E aí, Couto, você vai querer comprar? Tá, Cyrus. Então, ó, porque eu vi que tem uma parada de motor, tá ligado? Tem um motor de diamante, que são quatro diamantes, né? E, tipo, custa quatro mil reais. Mas é muita coisa, Cyrus. Muita coisa. Dá um desconto aí pra mim, mano. Pra você não tem desconto, não. Se você, ó, começasse a gente começar a trabalhar juntos... Tá, ó, vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer o seguinte. Ah, eu te pago metade agora pra você começar. Meu Deus, olha aquele zumbi ali, ó. Meu... Cadê, cadê? Eita! Tem dois. Tem um parasito, é um parasito, é um parasito. Tem um parasito, é um parasito, é um parasito. Tem um parasito aqui, véi. Ô, co, aproveitando, co, você já conhece o meu trabalho? Você não dá precisão de nada, não? Não é que você é rico, eu quero ser seu amigo. Então, Cyrus, era o que eu ia te perguntar também. Não dá precisão de comida, não? Então, eu preciso. Então, tô entendendo. Olha aqui, co, trabalho de qualidade. Estádio, estádio aqui, só entrega, pega aí. Quanto que é, quanto que é comida? Um pack em mil pila. Tá rápido. Ô, clão, você vai pagar metade? Metade do quê? Ó, vou dar metade do dinheiro agora, e na entrega eu pego mais metade. Só que tem um problema, Cyrus. Eu não sei se você sabe com o que você está falando, mas eu tenho dinheiro suficiente pra mandar matar você 300 vezes no servidor. Mas se você não me entregar meu carro e ficar com o meu dinheiro... Você quer ir pra amanhã? Amanhã já, eu quero, ó, um negócio rápido. Pega, tá te ameaçando aí, vai deixar sair. Motor, motor de diamante. E vai querer uma roda, sei lá, tem várias rodas. Roda que anda na neve, roda que é do próprio carro. Tem neve por aqui? Tem uma roda top, tem uma roda topzinha que eu não vai. Qual é a top? É a racing, essa aqui, ó. Tá, deixa eu ver, ó. Eu tô com 8.100 aqui. Dá pra eu ver, tipo, quanto que eu posso... Só olha aqui, Alex. Deixa eu ver tua carteira, se você tá com tudo isso aí, velho. Deixa eu ver também, eu quero ver. Olha aqui, ó. Essa é a roda, hein. Olha aqui, tem! Devolve! Sairos, eu te devolvo por 50 dólares. Não. Ó, ó. Ó, essa roda é top, eu quero essa, eu quero essa, Sairos. Quanto custa? Olha aqui, pode devolver. Eu já devolvi, tá, Cocô? Ah, obrigado, obrigado. Tá, tá, vamos lá. Quanto custa? A roda é de graça, né? A roda dá pra me fazer, não me desculpa. Eita! Galera, faz a compra logo aí, pelo amor de Deus. Vamos aqui pra dentro, vem pra dentro. Não, 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 fecha, fecha, fecha. Peraí, vou levar meu carro. Meu carro, meu carro, galera! Abre! Eles vão quebrar meu carro. Mano, o Alexei entra pra aqui dentro com o carro, velho. Pelo amor de Deus. Ô, Alexei, você é maluco? Mano, você chega, entra com o carro dentro do estabelecimento do cara. Que falta de educação, Alexei. Deixa eu ver que eu perco ele. Paguei, cara, meu rim foi embora depois dessa. Tá, Osairos. Então, o dinheiro tá aqui, né? É um pack e seis de nota de cem. Só pra você ter noção, tanto que é. Peraí, deixa eu ver se tem resposta do inventário aqui. Dropa, pega pra você, Sairos. Eu pego pra você, dropa. Não tem uma carteira, não? Não. Então, Sairos, a gente precisa arrumar algum lugar, porque são todos ladrões aqui. Não, não vou pegar, não. Eu fico longe, eu fico longe aqui. Eu fico longe. Ô, vocês vão receber, ó. Eu vou comprar aqui, Sairos. Toma aqui, Sairos, pegue. Meu Deus, só entrega. Eita, foi mal, foi mal. Isso aqui bate sem querer toda vez. Agressivo ele, hein? Ô, que nota que é essa aqui, Cole? Vê aí, se é sete mil. Vê se não é sete mil. Ih, meu Deus. Aí, Sairos, aproveita que você acabou de ir. É isso mesmo, sete mil. Então tá, amanhã, nesse mesmo horário, eu venho buscar o carro aqui. Se ele não estiver pronto, você já sabe. Você quer que cor? Quer alguma cor? Ah, mano, eu quero um carro 100% seguro contra zumbi, tá ligado? Então eu vou querer um carro, tipo, verde. A cor do exército, tá ligado? Beleza, vou pegar uma, uma... Motor de diamante. Caramba, viu? O top, o top do top. Beleza, pode ir. Ô, você não quer que eu faça uma entrega pra você, não? Entrega do que, Alex? Não sei. Eu invento uma coisa aí pra você me pagar. Ah, eu vou inventar alguma coisa. Se eu precisar, eu vou... Olha que você tira esse carro daqui de jeito, vai. Tá bom, eu vou tirar. Ô, já ficou de dia, já ficou de dia. Eu aproveito que o Sérgio ganhou dois pagamentos aí, já paga a comida aqui, meu parceiro. Então, já vou fazer isso mesmo. Não, vamos calma aí. Eu vou fazer isso mesmo, ele fala... Não. Toma aqui, ó. Um, dois, três, quatro... Tá indo? Tá indo aonde? Ele tá te enganando. Quanto que tem aqui? Tem quantos GB aí? Alex, tem que arrumar. Não, eu só tô olhando, só. Só dividindo aqui. Alex, tem que arrumar. Aqui tem 600. Aqui tem 600. Beleza. Espera aí. Um, um. 600? Ô, Sérgio, você não tem que pagar também não, Sérgio. Dá mais uma nota, dá mais uma nota. Aí, tá bom. Tem 900, ó. Tem 900. X-drop isso aqui, ó. Cenoura? Não. É um pack, você me deu 57. Por isso que eu pedi 900, é. Porque eu não tenho um pack fechado. Lógico que não, você me deu 900, eu vou. Eles são muito bons. Olha que... Não, não tem batata não, velho. Não, ainda não. Comprou todas. Ô, Sérgio, eu tenho sete batatas. Eu venho por mil dólares. Nossa, meu filho. Aqui, ó. Um tirão da sua cara, ó. Que isso. O Couto tá com... Mas e aí, Alexei, eu tô te devendo alguma coisa? Não, não sei. Ele quer te enganar, ele quer te enganar, sabe? Ele que tá me devendo. Eu que tô devendo ele. Qual que eu tô te devendo? Quantos cantos que você tá devendo? Você vai me dar aí em mercadoria. Então, fechou então. Então, tá bom, tá ótimo. Gente, eu vou embora então, tchau. Eu também vou embora. Eu acho interessante o Alexei me dar uma carona. Sobe aí, velho. A gente, vambora. Pra onde você quer ir? Me leva lá pra minha casa. Tchau, Static. Deixa o Static aí. Só a casa é aqui do lado, cu. Então, mas a gente vai dar a carona lá. A minha é lá do outro lado. Tchau, 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 tchau. Só vai, olha aí no mapa. É a mansão que tem ali embaixo. Não sei de errado. Você sabe o que eu vou cobrar pra isso aqui, né, cu? Vai cobrar bosta. Isso aqui é complicado, tá gastando minha gasolina. A gasolina é cara dessa cidade. Então, muito obrigado. Não, só vem de novo que eu tô ficando. Eu vou... Vai logo, Alexei. Eu não sei onde é a mansão. Alexei, aperta J aí e olha no mapa. Tem uma mansão ali embaixo. Ah, tem que virar pra cá? É. Tá, tudo bem. Acho que eu sei onde é. Vou tentar ir lá. Vambora, cu. Vambora. Tem que passar por aqui, né? Meu Deus, Alexei. Meu carro! Alexei, eu não vou com você não, mano. Você é muito barbeiro. Aqui é sempre seguro, cu. Não fala isso comigo, não quero saber não. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Galera, fizemos então a compra do nosso querido carro. Só tem que entender agora o porquê que ficou soltando o nosso baú aonde eu vou fazer as entregas. Mas olha só. Olha a diferença que vai ser o nosso transporte agora que a gente vai ter o nosso veículo pra meio que só locomover por esse mapa enorme. Vai ser muito mais rápido que o normal, cara. Eu acho assim de leves que eu vou até fazer mais dinheiro que o normal. Olha isso daqui. É muito rápido. Fora que dá pra gente juntar mais dinheiro e conseguir comprar um motor melhor e uma roda de diamante, pelo que eu fiquei sabendo. Dá pra gente fazer um negócio muito louco, mano. Mas agora o que importa é que temos o nosso magnífico carro, o que vai servir pra gente fazer aí as nossas entregas, né? Vamos direto pra nossa casa porque vamos começar a montar a nossa empresa. Tamo começando a fazer dinheiro. Só tá faltando uma arma. Eu vou ter que conversar com um cara que vende armas pra gente fazer uma compra de armas logo, logo, tá? Pra quem não tá acompanhando a série no último episódio, basicamente eu consegui comprar o meu primeiro veículo, que foi um quadriciclo. Pode parecer que ele não é tão, tão bom assim, mas pro meu trabalho, que é fazer um transporte, ele é muito rápido, né? Porque eu preciso. Fora que também dá pra interligar o baú que eu coloco atrás aqui pra me carregar sem precisar estar levando na mão. E isso é muito bom pra mim. Porque assim eu posso fazer as entregas mais rápido e conseguir gerar mais dinheiro, entendeu? Mas basicamente hoje eu tô aqui no nosso armazém, porque eu vou seguir a dica de vocês e vou fazer a minha casa aqui do lado do armazém, pra ficar um pouco mais rápido e um pouco mais perto. Coloquei aqui alguns baús, que eu não trouxe nada, algumas fornalhas. Vou começar a montar aqui um prédio, vou montar aqui uns negócios loucos, pra ficar do lado aqui do armazém e a gente conseguir trabalhar um pouco mais rápido que o normal, entendeu? Aproveitando, galera, eu tava lendo nos comentários do último vídeo, que foi aonde a gente encontrou algumas criaturas bizarras e vocês comentaram muito pra mim que tem um certo bloco, um certo vírus que tá se espalhando pelo mapa, um certo vírus que tá colocando todo mundo em risco. Então a gente vai dar uma olhadinha nisso também pra ver o que tá acontecendo e ficar um pouco mais atualizado, porque se tiver isso realmente, cara, vai ser meio bizarro, porque a gente vai ter que se conter contra um novo vírus, vai ser um negócio muito louco. Mas vamos lá, Sairão me passou a cal aqui, pediu pra eu tá pegando aqui coisas novas, que vai dar uma grana muito boa pra gente, meu parceiro. Ele pediu pra me pegar um corante verde escuro, um corante preto, já tem até aqui, ó, vou pegar um de cada, um corante verde escuro e um corante preto, guarda aqui no baúzinho, e pediu pra eu pegar também exatamente um pack de bloco de ferro. Uh, 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 isso daqui vai dar uma grana boa, hein? Pra quem não tá ligado, cada pack de iron é 300 dólares, então se eu juntar tudo aqui pra formar um pack de bloco, vai dar muito dinheiro, meu irmão. Ó, já deu aqui 900 dólares, só com 3 packs de iron. Vai dar, deixa eu ver, quantos blocos deu? Deu 21. Ah, entendi. Então com 3 packs de iron, a gente tem aí 900 dólares, né? Então vamos precisar no total aí uns 8 packs de iron, pra fazer o, uns 8 packs de, de, na verdade, 8 packs de iron, no caso, pra fazer os packs de bloco, pra gente fazer certinho o Brega Knight e o Brega Johnson. Então, foi basicamente agora 6, vamos pegar aqui mais 2, e eu acho que vai dar 8 packs certinho. Caramba, vai dar muito dinheiro isso aqui, galera. Na moral, vai dar muito dinheiro. Deu tudo? Nossa, ainda vai ficar faltando, meu Deus. Vai ser muito mais caro que eu imaginei. Tá, bexiga, vamos lá, né? Aí a gente precisa colocar aqui mesmo. Olha lá, deu 63, e agora fizemos aqui o pack certinho de bloco do Sairão. Se eu não tiver errado, eu peguei aí no total, eu acho que uns 8 packs de bloco, né? Fiz os cálculos aqui, e basicamente tudo isso vai dar 2.400 dólares. E como os corantes, cada um dele, vale 50 dólares, vai dar pra gente lucrar só nessa entrega 2.500 dólares. Você quer mais o quê? Quer mais o quê, meu parceiro? Estamos aqui, ó, lucrando de boa, estamos aumentando aí o nosso trabalho, de pouquinho em pouquinho fica melhor, e logo mais a gente consegue aí ficar um pouco mais forte, né? Eu vou interligar aqui o nosso carrinho, pra gente estar levando pra lá, porque assim eu consigo entregar um pouco mais rápido, e já consigo chegar lá e fazer a entrega. O único ruim é, mano, eu vou ter que conseguir muito bloco pra gente fazer ali o nosso armazém ali perto, pra depois ficar um pouco mais rápido. Vamos tomar cuidado, porque se eu cair daqui, pelo amor de Deus... Ó, tu tá vendo já? Se eu caio daqui, meu parceiro... Eu perco tudo, filho, mas vambora. É bem ali, ó. Eu vou descer essa escada e vou chegar lá rapidinho. Ah! O que aconteceu? Ah, ele solta quando eu fico muito rápido, mano. Eu vou ter que levar assim na cabeça, até arrumar o quadriciclo pra não ficar bugado assim. Mas bora. Com esse quadriciclo aqui, galera, a gente consegue chegar lá rapidinho, nem precisa dar corte nem nada. Olha a velocidade dele. Fora que ele nem tá tão evoluído assim. Dá pra gente colocar um motor de diamante e dá pra gente trocar a roda dele também. Dá pra fazer um negócio muito louco, vocês não tão ligado. No futuro dá pra gente gastar uma grana nisso e aumentar a potência do nosso quadriciclo. Vai ficar muito zica. Mas bora. A oficina do Cyrus é bem ali na frente. Deixa eu marcar o waypoint aqui. Cadê a oficina? Ó, oficina aqui, beleza. E tá a 290 metros. Vamos ver quanto tempo a gente chega lá? Eu acho que nem vai demorar muito. Vamos colocar na velocidade máxima aqui, vambora. Vamos lá, quadriciclo. Mostra o seu poder. Mostra o porquê que tu é bom pra gente trabalhar. Olha a diferença da gente fazer uma entrega com quadriciclo de a pé, tá vendo? Olha a diferença. Porque eu fazia as entregas a pé, eu ia correndo até o lugar. E agora a gente pode utilizar o nosso veículo pra chegá-lo um pouco mais rápido. Eu preciso arrumar uma forma de aumentar o preço. Eu quero ganhar mais dinheiro. Porque não tá sendo tão lucrativo assim. Eu poderia tá lucrando muito mais. Eu só tenho que dar uma pensada. Não sei, eu vou ver alguma coisa que me ajude. Porque a gente precisa aumentar aí a nossa produção pra lucrar um pouco mais de dinheiro. Olha o zubizão aí em cima. Tá bexiga. O zubizão louco, filho. Vamos que eu bota pra cá. E bora. Sairão tá ali. Eita, o zubizão veio louco atrás de mim, filho. Eu vou entrar aqui, ó. Vou estacionar meu carro e vou fazer entrega rápido. Vou brincar com o zubizão, não. Você tá maluco. Aqui, fica aqui, carro. Deixa eu tirar a chave dele aqui pra ninguém roubar. Deixa eu tirar a chave. Aí. Oxi. Vai pra lá, zubizão. Zubizão louco. Nada vem atrás de mim. Morre. Caramba. Morreu. Boa. Tirei a chave do carro. Agora somente eu posso colocar ele aqui de volta. Aê. Cheguei. Boa, Sairão. Deixa eu pegar o carro lá, que eu esqueci de pegar. E vamos fazer a entrega dele. Eu só não sei quanto que eu vou conseguir ganhar. Porque eu ainda tô devendo ele. Das entregas que eu fiz. Aqui, ó. Tudo certinho. Um pack de bloco de iron. Os corantes que você pediu. Agora só falta me pagar, né? Aê, Sairão. Mais uma entrega feita. Sucedida aí, ó. Agora sim, meu querido. Tá certinho. Tá certinho. Por que você precisou de tanto bloco de iron dessa vez, assim? Pra fazer. É porque as entregas estão começando a virar loucura aqui. Eu precisava. Mas, ó. Vamos fazer o seguinte. Hum. Você vai faltar quantos pra você me dar mesmo? Então, como você decidiu que eu vou te pagar em forma de entrega. Ficou no total aqui 2.500 dólares. Né? Com o pack de iron e os corantes. Então vai ficar faltando 1.500. Pra te pagar em forma de entrega. Me traz esse mesmo item aí, ó. Aqui dá quantos? Esses mesmos? Vai dar 2.500, mas aí eu te dou, eu te dou quando você chegar. Não sei. Eu acho melhor a gente trocar isso daí por um motor de diamante, hein? Sei lá. Um motor que deixa meu carro mais rápido. Então, dá pra fazer um update. Mas aí você vai ter que me dar mais 500. Mais 500? Sim. Pode ser, então. Já vou até te pagar aqui, então, pra não esquecer, ó. Aqui, ó. 500ão. Beleza. A próxima vez que você vir, eu faço o seu motor. Fechou. Aí você aumenta o motor, eu vou ter que pagar com o motor. Um, ó. 200, 300, 400, 500. Certinho pra não ter briga, ó. Beleza. 100, 200, 300, 400, 500 dólares. Assim você coloca o motor de diamante no meu carro aqui pra ficar um pouco mais rápido. Deixa eu ver aqui. Dá uma olhadinha aí se tá certinho. Tá certinho, tá certinho. Só pra saber, essa entrega vai precisar pra agora? Qual? Pera aí. Tá, aham. Não, ah, é sim, sim. Pra agora, pra agora? Sim, é. Se você puder trazer agora. Tá, eu só vou dar uma passada ali na fazenda, que eu tenho que ver o negócio lá. Ah, aí eu já vou direto na normazém e trago pra você. Tá, fechou, fechou. Deixa eu ver aqui a chave. Falou. Falou, Sérão. Valeu pela entrega aí, meu querido. É nóis, é nóis, é nóis. Vambora, galera. Já fizemos aqui a nossa entrega. Agora tem mais um trabalho. Só que aí que tá. Eu vou passar lá na fazenda, porque eu quero conversar com vocês esse negócio que eu vi. Eu acho que é muito estranho, porque é o seguinte. Mano, basicamente, pelo que vocês falaram, tá tendo um vírus diferente aqui na fazenda. Eu vou até marcar aqui o e-point, ó. Aqui a 1.900 metros. Será que tá muito longe? É, tá um card de longe, mas dá pra chegar lá. Então, eu vou tentar passar lá rapidinho pra investigar e saber o que tá acontecendo. Porque se realmente tiver um vírus se espalhando por dentro da gente, ou pela fazenda, pela cidade, é melhor a gente arrumar uma forma de calterar. Seria bom se tivesse um... Como é que eu posso dizer? Um médico aqui pra curar essas coisas. Porque, pelo amor de Deus, cara, cada dia aparece mais desses zumbis piores. Essas criaturas mutantes. Tá ficando pior o negócio aqui. E esse tornado aqui? Nossa, eu vou lascar aqui esse tornado. Quer ver? Tem que passar rápido. Vamos por aqui, ó. Beleza, aqui tá de boa. Vamos lá. Eu acho que se eu ir reto pra cá, eu consigo chegar lá rapidinho. Vamos passar rápido? Porque se esse tornado me pegar, lascou. Eu vou perder os itens tudo, filho. Eu posso nem morrer. Pra quem não tá ligado ainda, essa daqui é a cidade do tornado. Quando ele se forma... Olha ele se formando! Que da hora, galera! Olha lá o tornado! Mano do céu! Que zica! Vamos passar... Ai, meu Deus. Lascou. Nossa, lascou, galera. Peraí que eu fiz cagada. Nossa, tem pá. Vamos sair daqui rápido. Se o tornado começar a sugar, a gente lascou. Deixa eu pegar aqui o machado. Ah, ele começou a sugar. Vambora, 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 vambora. Aê, deu certo. Boa, vamos sair daqui. Caramba, quase que eu fui sugado pelo tornado. Se eu fosse, já era. Eu com certeza ia morrer nesse daqui. Deixa eu ver. Eu tenho que ir lá pra fazenda, né? A fazenda é pra lá. Beleza, vamos ir pelo mato mesmo? Que eu acho que a gente corta um caminho maior por aqui. Só tem que tomar cuidado que pode aparecer o zumbi também, né? Ué, essa cidade aqui é muito bizarra, mano. Não dá pra gente fazer nada de diferente aqui. Sempre tem um bicho que quer matar a gente. Ó, por aqui dá pra passar, eu acho. Olha, ó. Tem uma estrada bem aqui na frente. Dá pra gente aproveitar essa estrada e já virar. É, vai ser basicamente isso mesmo. Porque eu não quero sair não, filho. Ah, você tá maluco? Eu não vou sair nem ferrando. Ó o tornadão ali atrás. Deixa eu ver. A fazenda tá pra lá. 1.400 metros. Dá pra chegar lá rapidinho. Deixa eu ver. Tem uma estrada aqui que vai virar pra lá. Eu tenho que ter sorte pra ter estrada. Se não tiver estrada, vai ser complicado de passar. Em meio das obras, né? Mas tudo bem. Até agora tem no legal. Tem que tomar cuidado também com a gasolina. Eu esqueço da gasolina, rapaz. Olha isso. Se a minha gasolina acabar, é perigoso eu morrer. Porque eu vou ter que carregar o carro e o negócio aqui. Vamos lá. Tamo chegando perto. A fazenda tá ali na frente. Tomara que o que vocês falaram estejam errados. Porque se realmente tiver algo trocando algo como um vírus novo por aí, vamos ter que arrumar alguma forma de calcular isso daí. Porque não tem como. Galera, a gente ficar com o vírus espalhado pela nossa cidade. Entendeu? Um vírus maior. Porque já tem um vírus espalhado, né? Não pode esquecer. Já tem um vírus espalhado. A gente precisa de algo que cure isso. Vamos lá dar uma olhadinha. Deixa eu ver por onde que eu posso ir passar. Dá pra mim ir por aqui. É, eu vou ir reto. E vou virar aqui, ó. Que a gente consegue chegar lá certinho. Aí, ó. Maravilha, maravilha. Dá certo, dá certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá quanto tempo? Mil e cem metros. Ai, chega lá rapidinho. Com o nosso quadriciclo a gente chega lá rapidão. Olha o cachorro zumbi aqui. Passou do lado da gente. Tem uns zumbis mutantes aqui também. Caramba! A cidade tá repleta de criaturas mutantes. Tá ficando mais estranha cada dia. Encontramos criaturas novas. Aparecem criaturas mais bizarras. Olha isso, galera. Mano do céu. Isso daqui é o que eu falei pra vocês. Olha esse bloco. Parece que tem um vírus diferente na cidade. Olha isso daqui. Dá pra quebrar ele? Peguei. É um bloco infestado. Caramba! Será que esse vírus, ele se espalha pra gente? No nosso corpo? Deixa eu pegar isso daqui. Eu vou chegar um pouco perto. Eu acho que esse vírus tá todo no meu corpo. Escuta isso. Olha isso. Que bizarro. Não, vamos lá na cidade logo. Eu não vou ficar parado aqui não. Pelo amor de Deus. Deu pra vocês entenderem o que eu quero explicar, né? Parece que tem um vírus diferente que tá espalhando mais ainda pela cidade. Não um vírus que torna essas criaturas mutantes. Que torna essas criaturas bizarras. É outro tipo de vírus que provavelmente pode estar dentro da gente. Eu sei que pode ser uma coisa meio bizarra. Mas, eu acho que pode ser verdade isso, tá ligado? Pode ter uma verdade nisso daí. É bom a gente ir lá ver certinho. A fazeira tá aqui. É 800 metros? Dá pra ir lá. Tem estrada até lá? Eu tô aqui, né? Tá, tem uma estrada que leva até lá sim. Vamos pela estrada que a gente consegue chegar lá rapidão. Eu preciso logo, preciso mais rápido que tudo dar upgrade no meu carro. Pra gente conseguir dirigir um pouco mais rápido. Olha isso daqui! Mano do céu! Que bicho que é esse? Pera aí, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Olha aquilo ali. Pelo amor de Deus, não, 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 não. Vambora, vambora, vambora. Passar reto, passar reto, passar reto. Você tá maluco? Se isso daí me pega, meu amigo do céu, tu é morto. Olha aquela criatura que vocês viram agora. Você tá doido, meu parceiro? Ó, tem uma estrada aqui na frente. Eu acho que essa estrada aqui vai levar direto pra lá. Eu tô ficando com frio. Nossa, lascou. Eu tenho que chegar lá rápido. Tá, tem criatura atrás de mim. Vambora, aqui ó, na frente. A fazenda tá 500 metros. Estamos chegando. Passamos perto do moinho agora. Então, provavelmente, a fazenda vai estar aqui do lado. Olha lá, a fazenda tá a 147 metros. Só virar aqui nessa estrada e a gente chega lá rapidinho. Vamos tomar um pouco de cuidado. Porque, igual eu expliquei pra vocês, deve ter coisas bizarras aqui nessa fazenda. Olha os zumbis ali na frente. Deixa eu ver. Tem um cavalo ali também. Será que aquele cavalo foi infectado? Não, pelo visto ainda não. Ó, consegui chegar onde eu queria. Vamos entrar aqui. Vamos sair do carro e vamos dar uma olhada. Se eu não tiver errado, era por aqui que eu tinha encontrado aquele negócio. Eu quero mostrar pra vocês. Calma aí, mano. Eu tô pegando... Eu tô com... Eu tô com frio. Vamos entrar aqui dentro. Pelo amor de Deus, cara. Eu não posso ficar com frio, não. Se eu ficar com frio, lascou. Aí, lascou mesmo. Cadê? Eu tenho que ir onde tá a tinha fornalha que a gente colocou aquela vez. Era aqui? Não é, mano. Cadê essa fornalha? Deixa eu ver se eu tenho aqui na minha backpack uma fornalha. Não tem. Lascou. Eu tô com frio. É perigoso eu morrer. Ah, não. Passou, 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 passou. Tá passando, tá passando. Só fui entrar dentro de casa. Vamos ficar aqui perto desse negócio aqui, ó. Até eu esquentar o corpo. Mas, ó. Ali fora, além de ter criaturas mutantes, eu vou precisar encontrar aonde tá esse tipo de bloco que eu mostrei pra vocês antes. Porque isso, eu acho que deve tá infectando aí. E é bom a gente ter cuidado com isso. Calma, vamos descer aqui. Vocês vão ver essa explosão? Deve ser algum zumbi bizarro, mano. É, perigota de boa. Vamos lá, vamos lá. Deve tá aqui perto, ó. Ai, que susto, mano. Que ódio. Eita! Mano, que criatura que é aquela? Sai de perto, sai de perto. Se aquele ele me pega, lascou. Lascou, lascou. Aqui, galera. É isso que eu falei pra vocês. Isso daqui pode ser o vírus que eu expliquei pra vocês. Que pode tá meio que fazendo o nosso corpo ser infectado. Olha esse tipo de bloco aqui na frente. Ah, mano. Olha esse esqueleto. Deixa eu tampar aqui pra mim ficar seguro. Porque se eu morrer aqui, eu perco o carro e perco tudo. Mas, olha. Basicamente, olha isso daqui na frente. Se eu não tiver errado, isso daqui é um dos bichos que tá infectando o nosso mundo. Isso, basicamente, pode ser uma teoria minha que esse tipo de bloco, ele tá infectando a gente. Então, isso pode dizer que tem um próprio vírus dentro da gente, entendeu? Quer dizer que esse vírus tá dentro do nosso corpo. Olha que bizarro ali na frente. Eu não sei se isso pode ser verdade. Mas, é bom a gente ficar preocupado com isso. Vamos matar esse bicho aqui na frente? Calma aí. Deixa eu matar ele aqui. Sai. Toma. Ah, o esqueleto tá atrapalhando. Vem cá, criatura. Esse aqui tem vida, viu? Esse aqui é perigoso. Tem vida pra caramba, ele. Deixa eu matar ele aqui. Senão é perigoso ele me matar depois. Vem cá. Morre, pilantra. Aí, morreu. Explodiu e saiu coisa dele? Não, pelo visto não saiu. Mas, é basicamente isso, gente. Vamos sair daqui agora, que eu preciso voltar lá no armazenamento, pra gente meio que continuar a fazer dinheiro. Porque agora, mais do que nunca, eu preciso conseguir uma arma. Você tá maluco que eu vou ficar nesse lugar, nessa cidade, sem nenhuma arma? Você tá doido? Perigoso até perder meu carro e eu morrer. Vamos pegar aqui o nosso quadriciclo e vambora. Vamos sair daqui. Não vou correr risco de ficar aqui mais não. Oxi, quadriciclo? Pera aí. Aê. Será que ele bugou? Pera aí, vamos tirar ele daqui e vamos colocar ele aqui na frente. Aê. Vambora. Vem cá você e... Pronto. Agora sim. Eu tenho que lembrar de onde que eu vi pra eu conseguir sair de boa. Era por essa estrada que eu vi, não era? Aqui, ó. Por essa estrada, por essa estrada. Fechou. Vambora daqui, porque pelo visto aqui não é um lugar muito legal pra tentar sobreviver. Mas, eu queria vir aqui direto pra mostrar pra vocês aquele tipo de bloco que eu acho que mostra que pode ter um vídeo dentro da gente. Eu não sei o porquê, mas é uma teoria louca. Eu não sei explicar o porquê, mas eu acho que deve ter algum tipo de vírus novo que é bom a gente tomar cuidado, né? Vai que ele infecta a gente aí, assim, e acaba matando o que a gente tem que fazer aqui na série. Ó, vamos subir aqui pra cá. Ui. Pronto. Deixa eu ver aqui por cima. Tá, ali na frente tem uma igreja. Apareceu uma igreja. E aqui é o celeiro, né? Aqui é a fazenda. Eu precisava encontrar um lugar que tenha coisas que eu possa transportar lá pro armazém pra gente conseguir trabalhar um pouco melhor, né? Pra mim ver certinho. Mas, ó, basicamente conseguimos hoje ganhar aí uma graninha fazendo trabalho com o Cyrus. Amanhã, se não tiver errado, eu vou lá meio que tunar o meu carro pra gente conseguir aumentar a velocidade dele. E também eu vou precisar encontrar uma forma de ganhar mais dinheiro do que eu tô ganhando agora. Então, ó, eu vou precisar da ajuda de vocês pra vocês comentarem pra mim uma forma que eu possa tá ganhando dinheiro aí a mais do que o transporte. Uma forma que eu posso aumentar o rendimento, né? Pra mim conseguir comprar armas e coisas assim. Galera, pensei em ir direto lá comprar uma arma com o John Jones, porque pelo que eu vi, ele tá online aqui no servidor. E acabei dando de cara com uma cidade que eu nunca tinha encontrado. Olha isso daqui. Será que também tem criaturas ou loots por aqui espalhado? É bom pra gente dar uma olhada pra conhecer também mais o local. Essa cidade, eu nunca tinha passado por ela. Eu acho que deve ser uma cidade meio... Meio preservada, porque, ó, ela não tá tão destruída igual as outras. Deve ter muita criatura por aqui. Olha dentro desse hotel. Olha isso. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. Deve ter muita criatura aqui dentro. Caramba, deve ter muito parasita. Se vocês olharem bem no chat, no chat não, no mapa, vocês podem ver que tem muitos sinais vermelhos. Cada sinal vermelho desse é uma criatura diferente. É um animal hostil que ataca a gente, entendeu? Então deve ser os parasitas ou os zumbis mesmo, né? Mas vamos continuar aqui. Ah, o estoque de armas, John Jones, fica a 500 metros. Eu preciso ver aonde... Vocês escutaram? Esse barulho foi aonde? Vamos dar uma olhada. Caramba! Cidade tenebrosa, meu irmão. Eu passo aqui e escuto um zumbi fazendo... Vambora. Não quero ficar aqui mais não. Deus me livre. Tá maluco. Olha, eu tenho que ver um caminho legal. Tem aonde tem estrada? Vamos dar uma olhada no mapa. Eu tô aqui, né? Eu tô aqui. E a loja de armas, ela fica aqui. Eu teria que pegar essa estrada da minha esquerda aqui, ó. É, vale mais a pena. Vamos por aqui, gente. Aí, ali a gente pega uma estrada e já consegue chegar um pouco mais rápido lá na loja de armas pra conseguir uma arma pra se defender. Porque, pelo amor de Deus, não dá. Da forma que tá indo, não dá. Eu vou morrer alguma hora ou outra assim, ué. Sem ter uma arma pra me defender, só com a espada. Fora que eu posso perder meu carro ainda, que é mais perigoso, né? Carro custou caro. Não foi barato a minha casinha aqui, ó. Pra quem não conhece, sabe o que seria a minha empresa. Mas eu decidi trocar e voltei pra outro lugar. Ia ser bem aqui, ó. Pra quem não viu ainda. Mas, ó, a loja de armas tá ali na frente, a 400 metros. Tem uma estrada que leva pra lá, ó. Ali, ó. Tem uma rua que leva certinho pra lá. Vai ser até bom pra gente. Aqui, ó. Boa. Tamo chegando. Tô, tem uma travada. O único ruim é que tá ficando a noite. Eu vou começar a gastar minha água rapidinho. Tomei. 300 metros. A gente chega lá rapidinho. Tem que tomar cuidado também. Porque, ó. Olha aqui. Isso aqui não é bom sinal, não. Isso aqui é item de parasita. Olha lá, ó. É um negócio infectado. Não é muito legal a gente ficar nessa área aqui, não. Se eu não tiver errado, foi nessa exata área que eu encontrei aquele primeiro parasita grande. Que tem a boca aberta. Que começou a correr atrás de mim. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Ó, um baú aqui. Não tem nada. E eu preciso de lutes também. Nesses baús costumam ter muito dinheiro e também tem a chance de vir armas. Então é sempre bom a gente olhar. Eita, tem uma prisão ali dentro. Ó, o Johnny tá ali na frente já. Já encontrei ele. Vocês viram que tem uma prisão lá atrás? Eu queria ver o que tem lá depois. Vai que tem alguma coisa boa. Mas, ó. Basicamente, cheguei. Se eu não tiver errado, é aqui aonde... Ah lá. O Johnny tá aqui. Bem que vocês falaram que aonde vende armas era em um local meio parecido com uma... Como eu posso dizer? Como um prédio. Um prédio normal. Vamos pegar aqui a nossa chave. Aê. Aê. John Jones? Tudo bom? Oi, o que você tá fazendo aqui, Alexei? Então, John Jones, eu fiquei sabendo que você é o cara que vende armas. Você é o cara das armas. É... Eu posso dizer que sim. Só pra saber. Tem alguma arma de porte pequeno que seja barata? Porque o Pobosa aqui tá fraco por enquanto. E eu preciso comprar uma. É, que tem arma de todos os valores, meu querido. E por que você tá carregando esse... É, deixa eu deixar ali. É porque é meu transporte. É meu trabalho. Por que você não coloca ele pra... Pra o bichinho dele levar aqui? É porque o meu quadriciclo é muito rápido. Aí ele quebra. Ele solta, ó. Quando eu vou muito rápido. Aí a gente coloca a chave. Aí, ó. Fica vendo, ó. Ele solta. Eita, o Lily, Johnny! Ai, meu Deus. Não! Sede aí, sede aí! Mata! Boa. Vamos lá direto? Pelo amor de Deus, eu vou ficar me morrendo aqui. Aí, mata as criaturas. Calma. Aí, foi. Pronto, foi. Vamos lá. Tá aqui, como eu disse, tem arma de todos os valores. Me mostra aqui. Aqui é o teu local secreto, então, de armas. Aqui é meu cantinho, né? Eu não preciso dizer assim. Entendi. Como é que eu vou descer também? Vambora. Me mostra como é que é aqui o negócio. Quero entender como é que funciona. Ó, tem um lado. Ó, primeiro a gente tem esse cara aqui, né? Caso você não tenha dinheiro, ele vai te ajudar. Ah, ele troca minério por dinheiro. Que da hora, interessante. Tá, e aqui temos o primeiro carinha. Ele vende as armas mais baratas que tem aqui. Uma M... Uma M... Ó! Nossa, você vende a bala também. Isso é bom. Sim, eu vende munição. Mas, ó, isso aqui é caro pra conseguir esse papel? Não, o papel é só pra dar o preço. Ah, sim. Entendeu? Eu vou lá e pego a arma pra você. Então, no caso, eu pago aqui e você vai lá e pega a arma e me entrega. Exato. É que eles trabalham pra mim agora. Ah, interessante. Tem alguma arma diferente além dessas? Aqui. Deixa eu dar uma olhada. Aquele ali só tem pistola. Deixa eu ver isso aqui, ó. Ó, tem uma P90 aqui. Só que é meio carinha, né? Mas tudo bem. Tem uma... É... Essa aqui é uma Scar? Ah, não, é uma Uzi. Hum... Ó, vamos fazer o seguinte. Como eu preciso de uma arma só pra me defender de zumbis, eu quero pegar uma bem básica. Eu acho que essa P90, ela vai gastar muita bala. Então, eu vou pegar essa Uzi aqui, ó. Essa de baixo. Tá. Você quer a Uzi e quantas munições? Dá pra pegar dois cartuchos dela. Três. Três cartuchos. Quanto é cada um? É 50, tá? Cada um é 50. Dá pra pegar três cartuchos, então. Que daí eu consigo, pelo menos, ficar um tempo com as armas. Sem gastar muita bala. É, isso mesmo. Uma Uzi e três cartuchos da de baixo. Da Uzi mesmo. Uma Uzi e três cartuchos? É. Isso mesmo. Tá, ok. Tá, ok. Você tem o dinheiro aí já? Tenho, tenho aqui já. Quanto foi, Doutão? Quatrocentos dólares. Quatrocentos dólares? Ó, eu vou dar essa separada aqui, ó. Pra ficar certinho. E aí, como é que funciona? Você já me entrega aqui agora? Eu já te entrego agora. Aqui, ó. Cem. Cidadeiro. Ó, duzentão. Trezentão. Quatrocentos dólares. Tá. E quantas munições você disse? É, três cartuchos. Três? Três cartuchos, aham. Tá. Deixa eu ver como é que funciona. Eu vou separar ali atrás, ali, ó. Os três cartuchos já? Deixa eu ver. É a munição dela mesmo? Você tem que carregar primeiro, né? Eu queria. Eu acho que não é a munição dela não, viu, Johnny? Cara, daí pra mim. Deixa eu ver. A munição da Uzi é a 32, ó. É a 32 que eu te dou aqui pra você. É que tá cheio de munição aqui na minha mochila, peraí. Toma aqui a munição da Uzi aí pra você ver a munição certinha dela. Vai ser essa mesmo. Agora tá frio aqui. Tá frio mesmo? Você não tem água pra esquentar aqui, não? Ah, aham, não. Tô congelando aqui, pelo amor de Deus, aí. Deixa eu ver. Conseguiu aí? Aham. Perfeito. Só pra saber, tá lucrando muito aí, ó, com as armas? Ah, sim. Você falou que você é o meu primeiro cliente. Sério? Sim. Deve ser porque o pessoal não tem muita grana ainda. Deixa eu dar uma olhada aqui se é essa. Dá uma olhadinha aí. Exato, é essa aqui. Aê. Você não gasta o cartucho. Quer fazer o test drive? Pode ser, pode ser. Deixa eu ver como é que funciona aí. Toma aí, toma aí. Pega aí, dá um tirinho com ela aí, vê se funciona. Deixa eu ver. É, tá sem bala. Não, já tá com a munição já. Não tá não. Tá sem, tá 0 barra 32. Ai, meu Deus do céu. Carreguei a arma agora, Alexei. Não tá... Testa você aí, ó. Toma aí. Não, já tem uma aqui não, meu irmão. Pega essa aí, essa é a sua. Fechou, fechou. Pra não confundir aqui minha vida. Ah lá, tá 0 barra 32. Não tá com o cartucho. É porque o seu tá bugado, Alexei, ó. Ah, me dá o cartucho, me deixa o cartucho comigo. Acho que é por isso que não tá funcionando. Toma, pega aí. Aí. Calma, deixa eu recarregar aqui. Tem que carregar, né? Aí, agora foi. Vamos ver. Ô, louco! Ela mira. Uh! Gostei, essa aqui mesmo. E aí, certinho? Certinho, essa aqui mesmo. Beleza, então. Só pra saber, você tem alguma coisa relacionada a Sniper? Ah, tenho, mas por enquanto os caras ainda não estão vendendo. E ela é um pouquinho mais salgada, cada Sniper. Então, no caso, é só as pistolas e as ARs agora. Vem aqui, não. E a Pela Venta também. Tem mais um aqui. Ah. Não, ali não é AR. Ali é SMG. SMG. Tem pistol e SMG. Aqui pra frente, temos... Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Nada. E aqui, ó. Temos um AR. Temos um AR aqui. Ah, AR é mais salgadinho o preço. É, Sniper é tipo 1.200, por aí. É quase o mesmo preço. Ah, eu achei que seria mais caro. Você vai começar a vender bazuca, minigun, essas coisas também? Vou, mas é um pouco mais salgado aí. É, eu imagino o preço que vai ser esse daí. É, é um pouco mais caro. Essa daí tá em promoção. Essa arma aí, porque ela não deveria valer esse preço não, entendeu? Ela é um pouco mais cara, né? Ela é muito mais cara. Então, ela tá na promoção aí. Eu coloquei na promoção pra ver se alguém vinha aqui e pelo menos comprava. O único que comprou uma arma dessas foi o Siles, né? Porque eu fui lá e peguei o carro na mão dele e tudo mais. Mas o preço dela aí é tipo uns 6k, 5k essa arma. Pra mais. Então, foi o seguinte, ó. Hoje eu vou levar só a SMG Uzi. Pra mim conseguir pelo menos me defender. Na próxima vez que eu voltar, eu quero levar uma R. Essa, essa MK aqui. Ela parece ser boa. Mas se ela começar a ser comprada muito, eu vou ter que aumentar o valor dela, viu? Não, não. Mas já deixa aí reservado pra mim. Os mil dolinhos. Fui o primeiro cliente, né? Eu fiz aquele desconto. Pode ser, pode ser. Vai valer a pena. E se tiver sniper ou alguma coisa assim no futuro, me avisa que eu preciso realmente pra me defender. Ainda mais pro meu trabalho. Fechou? Aproveitando. Você é mercador, né? É, aproveitando. Você não tá precisando de um trabalho, não? Pra fazer entregas, transportes ou coisa assim? Não, então. O que que acontece? Eu tô precisando de alguns materiais aí, né? Mas eu não sei se você tem esses materiais lá na sua... Na sua lugar de melhor material. Você consegue me fazer uma lista? Que daí, se tiver, eu consigo te entregar. Ixi, agora, no momento? Não, depois você me entrega. Só faz a lista e me entrega que eu vejo se consigo trazer pra você os itens. Pode ser, pode ser. Mas é mais, tipo, plástico, tá ligado? Ah, não, mas deve ter sim, deve ter sim. Na meta. No armazém tem tudo, tem tudo no armazém. Então, então eu pego uma lista e te passo. Fechou, fechou, fechou. Eu vou lá, então. A coisa me avisa, tá? Se tiver a novidade de armas, tá? Ok, ok. Valeu, obrigadão. Vamos lá, galera. Conseguimos fazer, então, a nossa compra da primeira arma. E eu acho que eu vou voltar aqui mais no futuro pra conseguir comprar uma AR, que é aquela AK. Porque a AR, pra quem não tá ligado, é basicamente uma arma de longa distância. Então eu posso tá atirando nos zumbis e outras criaturas de longa distância, entendeu? Essa CMG, ela é mais pra tá utilizando de perto. Essa CMG é basicamente uma arma que a gente atira muito rápido. Se eu apertar e segurar... Entendeu como é que funciona? É basicamente assim. O MySnap seria legal pra gente conseguir acertar aí de longa distância também, pra matar zumbis ou até pessoas, né? Nunca se sabe o que vai dar aqui. Mas, basicamente, conseguimos fazer aí a compra da nossa primeira arma. Pode ter sido uma grana um pouco alta ter sido gastada, mas valeu a pena. Eu acho que vai valer muito a pena pra gente até se defender, né? A gente não tem muito o que se defender aqui. E agora os zumbis não vão ter chance. Atualmente, eu estou em busca de conseguir um bom dinheiro. E agora eu tenho o meu veículo aonde eu posso me translocar pelo mapa mais rápido. Eu estava dando uma olhadinha aqui no meu Journey Map e estou vendo que tem muitas áreas que eu ainda não explorei. Tem muitas áreas que eu ainda não passei aqui pra entender o que tem. Então eu aproveitei pra vir nessa área em específico que eu ainda não consegui saber o que tem. Pra gente dar uma luteadinha e entender melhor o que tem. Pra quem não viu o último episódio, que aliás está passando no card agora, eu consegui comprar a minha primeira arma com o John Jones. Que foi uma SMG, uma submetradora. Essa arminha tem exatamente 30 balas e dá pra gente recarregar com 3 cartuchos. Não sei se vai ser o suficiente pra estar ajudando a gente, mas vai ser a primeira arminha que eu comprei. Depois, caso eu tenha mais dinheiro, eu volto lá e compro um pouco mais de arma. Até mesmo uma sniper, quem sabe, né? Mas vamos lá, gente. O meu objetivo hoje é tentar lutear tanto esse lugar daqui e esse lugar aqui desse outro lado também. Porque pode ser lugares que ninguém luteu ainda e pode ser lugares que também pode ter muito lute pra gente, tá? Depois disso, eu tô vendo que eu vou precisar logo mais comprar comida. Porque eu tô com 3 batatas, eu vou ter que dar uma passadinha no estático depois. Minha comida tá acabando tudo. Também vou ter que ir lá no armazém, mostrar pra vocês o que eu fiz e conseguir pegar de novo os itens que o Sires pediu. Pra gente tá conseguindo ganhar um pouco mais de grano. Um pouco mais de dinheiro. Aproveitando que no último episódio, vocês comentaram pra mim que eu fiz o cálculo errado. Oh, tem armadura aqui. Vocês comentaram pra mim que eu fiz o cálculo errado da nossa entrega. Porque eu fiz a entrega de 9 packs de iron, que daria 1 pack de bloco. E isso, certo, daria 2.700 dólares. E eu cobrei pra ele 2.500. Depois a gente volta pra lá e corrige tudo isso, tá? Relaxa, vai dar certo. Ó, galera, consegui aqui uma armadura, mano, que não sei o que é. Umbrella copy. Caramba! Olha essa armadura, que zica! Cê tá maluco, parece que... Mano, com essa armadura aqui eu tô 100% protegido com os zubis. Não dá. Olha essa armadura. Até a minha visão muda, velho. Caramba, ela deve ser uma armadura muito forte pra gente tá utilizando. Ó, tem um bastão de baseball aqui. Dá pra matar o zubi com ele? Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar encontrar o zubi pra gente atacar. Só não é ruim essa armadura pelos simples fatos dela ter esse capacete e atrapalhar um pouco a visão. Mas, eu tenho quase certeza que é uma armadura que deixa a gente 100% seguro contra o zubi. Eu vou deixar ela guardada aqui. Eu tenho uma picareta, vamos pegar ela. Esse capacete também é muito bom. Vamos dar uma luteada. Esse lugar pode ser muito bom, tanto pra gente conseguir lutear, tanto pra encontrar outras coisas. Eita, tem uma... Caramba! Ui! Eita! Quando ele explode, minha tela fica toda bugada. Caramba! Vamos entrar aqui dentro. Vamos vir aqui, ó. Entra aqui. Ó, tem outra armadura. Será que essa aqui é boa? Acho que é melhor que aquela lá, hein? Deixa eu ver. Spec. Tá, a gente tem uma armadura então de umbrella e uma armadura de spec. Olha como é que ela fica no mim. Essa daqui eu acho que dá pra gente utilizar. Essa aqui realmente deixa 100% seguro contra zumbis. Dá pra gente utilizar pra várias coisas. Eu vou deixar ela por enquanto. Caso eu encontre uma melhor, eu troco. Mas vamos lá. Continuar luteando esse lugar, porque parece que tá dando bom. Aqui deve ter muito lute pra gente. Ó, tem dinheiro aqui. Já vamos colocar aqui na nossa carteira. 1.500 dolinhos. Ó o baú aqui, macho. Vamos pegar. Tem comida. Tem osso também que é bom. Isso aqui é legal. Eu acho que o resto ali não é muito legal, não. Na parte de cima tem baú. Não, não tem nada. Vamos sair. O bom é que esse lugar, ele é bem grande. Dá pra gente lutear legal aqui, rapaziada. Eu só não posso ir me perder. Eu tenho que saber certinho de onde eu vi. E ver o que tem itens bons aqui. Eu vou deixar todas as portas abertas de onde eu passei. Que daí eu não me perco. Tem mais dinheiro aqui. Mais dinheiro aqui. Bora guardar de uma vez. Ó, estamos com 1.600 dolinhos. Aqui eu passei. Aqui eu não passei. Ó, tem mais baú. Caramba, tá dando muito dinheiro nesse lugar. Sabia! Sabia que aqui seria um lugar bom pra gente estar luteando. Aqui tem aero, tem dinheiro e tem uma tactical tomowork. Esse aqui é o que, gente? Eu vou trocar o lugar desse aqui. Esse aqui é o que? Ah, é pra bater também. Qual que dá mais dano? Não fala qual que dá mais dano. Eu vou deixar esses dois aqui, mas eu não sei qual deles dá mais dano. Eu vou deixar aqui por enquanto. Eu vou levar esse. Tá, qual lugar que eu não passei? Tem que ver o lugar que a porta tá fechada. Aqui, ó. Eu não passei aqui. Calma. Ó, abre a portinha. Eu acho que aqui não deve ter nem baú. Não, não tem baú. Vamos sair. Esse lugar aqui é bem grande, viu, time? Caramba, é bem grandão aqui. Não, aqui já tá aberto. Aqui eu já passei. Aqui eu já passei. Aqui eu acho que eu já passei também. É, aqui eu já passei, eu acho. Ali na frente eu acho que eu não fui ainda. Ai, tô ficando com sede. Pelo amor. Vai, abre a porta, vambora. Tem uma espada de ouro e aqui atrás vai ter algo? Não tem nada. Na parte de cima, será que vai ter baú? Não. Parece que essas casas desse lugar tem um padrãozinho pra gente conseguir encontrar. Eita, que que é isso aqui? Parece ser uma casa secreta. Mano, é um lugar de poções. Ah, dá pra gente comprar poções aqui. Caramba, que da hora. Eu vou marcar aqui o waypoint. Vou colocar aqui, ó. Novo. Casa de poções. Dá pra gente voltar aqui e utilizar essas poções. Pode até ser poções de cura pro vírus, hein? Pode ser. Eu não parei pra pensar nisso, time. Pode ser poções de cura pra infecção zumbi. Caramba, que da hora. Ó, tem o peitoralzão aqui. Vamos deixar isso aqui pra cá. É, deu legal. Eu acho que de tudo conseguimos uma boa quantidade de dinheiro. Fora que eu consegui armaduras que deixam a gente 100% seguro contra infecção zumbi. Deixa a gente 100% seguro. Realmente. Isso aqui pode ser muito bom. Tem mais uma casa aqui que eu acho que eu não passei ainda. E eu acho que por agora vai acabar, hein? Tá, deixa eu ver aqui. Aqui tem mais dinheiro. Vamos pegar. Eu vou deixar essas teias pra cá e vou pegar esse dinheiro. Oxe, dinheiro é mais importante. Fica tá maluco. Ó, tem mais uma casinha aqui. Vamos ver o que tem nela. Acho que não vai ter nada, não. Tem mais dinheiro. E nesse baú tem mais dinheiro. Caramba! Eu vou ficar aqui um pouco mais de tempo. Parece que eu tô conseguindo muito dinheiro nesse lugar. Isso aqui pode ser bom. Consegui armadura, consegui dinheiro, consegui um belo de loot em pouco tempo nesse lugar. Só não posso me perder daqui, viu, time? Vamos sair aqui rapidinho. Vamos colocar a Digi ali no Journey Map. Eu acho que eu já olhei tudo. Caso eu tenha deixado algo passar, a gente volta. Ó, tem outra bola aqui. Tem armadura de couro. É, eu acho que já foi tudo. As casas estão todas abertas. Não tem nada aqui que tá separado. É, a gente lootei tudo. Acho que não vai ter mais nada, não. Vamos voltar pra rua pra gente pegar o nosso carro. Não, aqui não tem nada. Então vamos lá. Vamos voltar pra gente pegar o nosso carrinho e vamos embora daqui. Parece que deu bom. Conseguimos, além de pegar muito dinheiro, pegamos também uma boa quantidade de itens, como armadura. Pegamos também aqui dinheiro, que eu nem guardei, mas ó, temos agora 2.470 dólares. Isso aqui é muito bom. Eu vou ter que voltar lá no armazenamento daqui a pouquinho, depois que eu pegar comida, pra gente conseguir guardar essa quantidade de itens que a gente tem. Ai, quase que eu quebrei o carro. Caramba. Vai, vamos lá. Eu tenho que fazer o seguinte. O Static pediu pra mim encontrar ele lá junto com o John Jones, lá perto do... Onde eu comprei arma com ele. Tá ligado? Então eu vou aproveitar aqui. Vou chegar o tempo mais rápido que der lá. Deixa eu funcionar aqui, ó. Tô chegando! Vamos lá, eu preciso chegar aonde tem as armas, porque lá que eu vou encontrar o John Jones e o Static. Porque provavelmente eu preciso comprar carne agora, comida agora. Tô com duas batatas e comida é mais importante que tudo, vocês não tão ligado. Se a gente fica sem comida nesse apocalipse, meu filho, ixi, já tem zumbi querendo matar a gente. Já tem tornado querendo sugar. Sem comida, pior ainda tudo. Ah lá, pelo visto é ali, ó. Eles tão ali. Ah lá, o Johnny tá ali embaixo. O Static... Ah não, o Static tá chegando. O Static tá ali, ó. Será que ele tá vindo pra cá? Deixa eu encontrar com ele. Que é bom que a gente conversa e ele... Eita, alguém me atirou. Resolveram? Alguém me atirou. Olha o Static aqui, ó. Sobe aí. Será que ele vai subir? Sobe aí. Aê, vamos levar o Static pra lá. É até bom que a gente conversa com ele. Caramba, mano. Eu não imaginava que o Static... Não, na verdade eu já imaginava, porque ele me falou. Só que realmente a gente se encontrou aqui todo mundo junto. Vamos descer aqui, ó. Porque eu preciso conversar com ele e com o John Jones. Deixa eu ver. Será que ele veio comprar armas? Deixa eu deixar meu carrinho aqui interligado. E bora. Vamos conversar. Entra a Cal. Que é aí que a gente vê certinho. Porque, ó. Igual eu falei pra vocês. Eu preciso comprar comida. Agora. Eu tô apenas com uma batata. Uma batata não dá pra fazer nada. Entendeu? Se eu ficar sem comida nesse apocalipse, ainda mais à noite. Eu morro. Tá ligado? Eu simplesmente morro. Então eu vou tentar comprar pelo menos, sei lá, uns 300 dólares de comida. Eu tenho quantos... Oh, opa, Static. Tava falando de você aqui agora, meu querido. Pode me dizer, meu parceiro. O que você precisa? Então, eu já te contei lá pelo WhatsApp e eu tô precisando fazer compra de comida. Só tem uma batata, mano. Uma batata. Uma batata? Uhum. Preciso comprar mais. Então, tô com um pack de batata aqui. Você tá vendendo quanto, pack? Milzinho. Mil dólares? Mil dólares o pack. Mano, meu dólares é muito Static, na moral. É, é o preço do negócio. Porque, pô, um pack de batata cozida, ela vem cozida na hora, entendeu? Então. Mano, eu vou pegar metade, vou pegar metade. Me dá aí, eu vou pagar quinhentão. Metade vai dar quinhentão. Ó, 100, 200, 300, 400, 500 aqui pra você. Vai, toma aí. Só dá o dinheiro. Tá certinho. Faz as contas aí se você quiser. Valeu. Toma aí o seu pack aí. Meio pack, meio pack. Meio pack, é verdade. Aê. Boa. Você veio aqui fazer o quê? Pra essas redondas aqui? Não, eu vi só pra encontrar com tu. Você falou que ia vir comprar armas aqui no Diogo. Eu falei, vou me encontrar com ele. Então, exatamente. Eu já tava esperando pela sua compra, né? Você falou no Whats? Então, é porque eu já vim de uma vez que eu tô realmente precisando. Eu tava com uma batata. Eu ia morrer uma hora ou outra. Então, então. E ó, tem mais coisa aqui também, ó. Lembra das sementes que você trouxe pra mim? Você plantou já? Então, aqui ó. Tem uns moranguetes aqui na memória. Tá ligado? Não tava precisando mais de plantação não, mano? Nem banemio, nem nada? Então, tô precisando sim, mas... E aí? Não por agora? Você quer uma entrega? Então, dá pra me impedir. Você consegue trazer mais batata e mais cenoura? Consigo. Você quer deixar um livro dessa vez? Porque da outra vez você só falou pra me pegar. Você não especificou em nada. Não, mas tem um livro aí? Tem um livro aí. Não tem não. Vamos ver se o Johnny tem. Ele tá ali embaixo? Cadê ele? Cadê ele? Ele tá ali. Vamos descer. Eu acho que a entrada aqui, ó. Me segue. Bora, 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 bora. Calma aí. Só vou deixar meu carro aqui um pouco seguro. Deixar ele aqui, ó. Aê. Vambora, vai. Vai, ele saiu aqui. Ele saiu aqui. Calma. Tire a chave. Vai, entra aí. Aí a entrada. Uh, ele tá com a arma na mão aqui, me apontando aqui. Fecha aqui, fecha aqui. Aê. Boa, boa, boa. Pergunta pra ele se ele tem um livro. Por que ele tá apontando uma arma pra gente? Não entendi. Tem um livro aí? Uhum. Rita, não entendi também. O que vocês querem? Conversa com nós. Conversar. Entra na cal. É, porque tipo assim... Oi, Static. Porque eu... Isso até é bom, porque a gente conversa com ele. Eu tô ligado que ele queria pedir pra mim fazer um tipo de transporte. Só não sei o que ele queria em específico. É até bom, tipo assim... Vocês usam o mesmo livro e me dá o mesmo livro. É verdade. Se ele tiver um livro, a gente usa o mesmo. Porque aí ele me passa o que ele quer e eu pego o que você quer e eu ter ao mesmo tempo. Sacou? Então, exatamente. Eu peço aí o negócio, compro uma arma, fica tudo suça. É isso. John Jones? Oi, o que vocês querem? John Jones. Você tem um livro aí? Não, eu tô sem livro no momento. Nem papel? Nada, nada. Porque o Static, ele quer que eu faça uma entrega pra ele. E aí eu queria escrever num papelzinho pra deixar pra mim. E até aproveitar, aí você escreveu o que você queria, que eu transportava pra você. Ah, mas eu tô sem dinheiro no momento, Alex. Então, mas eu vim aqui logo pra isso, comprar uma arma com sim, entendeu? Aí, ó. Ele compra uma arma e você me paga já. Ah, eu compro mais de uma. Mas livro eu não tenho. Esse é o problema. Não, mas não dá pra usar esse livro que tá na sua mão aí, não? Não dá. Tenta aí, eu vou dropar pra vocês. É o do Cyrus que ele me deu aí. Tenta ver se dá aí. É o do Cyrus? Caramba, que tanto zumbi aqui fora. Pelo amor de Deus, aí. Ele deve ter dado o Donny. Deixa eu dar uma olhada aí. Ele deu o Donny, né? Se não tem uma bigorna, eu daria pra gente mudar. Ah, mas eu não tenho papel, velho. Hum, pior, pior. Essa é a questão. Tá. Faz o seguinte, então, Static. Faz essa compra com o Johnny aí. Eu te mando tudo no privado que eu preciso. Você também manda, então, no Static, no privado? Eu te mando também, eu te mando também. Eu te mando tudo no privado do Discord. Fica até mais fácil. Faz essa compra aí, aí. Depois você vai ter dinheiro pra me pagar, hein, Johnny? Tá, fechou. Ok. Eu vou lá, obrigado, gente. Agora eu vou descer aqui, que tá meio frio. Ô, Static, o que você quer? Pronto, galera. Mudei. Bora continuar o nosso trabalho. Já temos aí duas entregas pra gente fazer. Mais dinheiro pra gente, meu parceiro. Mais dinheirinho aí pra nós. Vamos pegar aqui o nosso carro. E vamos embora, filho. Não! Oxi! Ai, a chave. Calma. Coloca a chave. Não! Peraí que eu vou ter que chamar isso pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Oi, isso aqui é bom, hein? Isso aqui é legal pra matar os bichos. Nossa, o pior é que vai começar a acumular, rapaziada. Eu tenho que ir embora logo. Eu vou ter que colocar a chave no meu carro e vou ter que ir embora. Vambora, vai. Nossa, eu me acertaram ainda. Tudo bem, deu certo. Tá, perdi minha tocha, mas tá legal. Agora, que eu consegui já pegar comida, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que ir lá pro armazenamento. Aonde que é armazenamento? Ali é a central de poções. Ali é armas. O armazenamento é pra trás. Então vamos de ré. Ai, ferrou. Eu tô ficando com frio. Nossa, eu vou ter que parar em algum lugar pra meio que eu conseguir. Nossa, eu tô de zumbi. Meu Deus. Calma, passarito. Caramba. E também que não tem aqueles parasitas. Senão eu estaria muito aqui agora. Ó, ali na frente, pelo que eu tô vendo, parece ser uma prisão. Dá pra gente fazer o seguinte. Tem entrada aqui? É, mas não dá pra passar. É meio fechado. Ah, entrou. Voltou. Nossa, aqui é fechado, rapaziada. Como é que eu vou entrar por aqui? Eu vou ter que dar a volta. Nossa, eu vou ter que dar a volta, ó. Só pra vocês terem noção. Eu vou ter que passar por aqui, ó. Nossa, vai ser um caminho muito grande. É, vamos voltar. Não tem como. Não tem o que fazer. Eu vou ter que pegar essa direção aqui, ó. Eu vou ter que virar nesse lugar. Que aí a gente vai conseguir passar certinho pra ir lá pro armazenamento. Sacou? Só que eu tô com problema. Eu tô ficando com frio. Lascou, mano. Eu vou ter que me esquentar com alguma coisa. Ou esperar que fique de dia. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos continuar. Armazém tá 2.400 metros. Tá passando. Passou, 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 passou. Boa. Eu acho que era aquela região. Aquela região deve ter um frio do caramba. Deve ser por isso que a gente ficou com frio lá perto. Mas, ó, o que importa é que fizemos aqui, então, a nossa compra de comida. Dá pra gente se alimentar com isso daqui um bom tempo. Só eu economizar e andar um pouco mais aqui com o meu carro, né? Com o meu quadriciclo. Assim a gente consegue economizar e conseguir ficar sem fome por um bom tempo. Ai, zumbi. Calma, zumbi. Deixa eu olhar aqui no mapa. Tá, armazenha pra lá. Eu tenho que passar. Eu tenho que virar pra cá, ó. Pronto. Ai, me acertaram. Nossa senhora, é muita criatura. Pelo amor de Deus, mano. Tá, mas tá indo certo. Caramba, essas criaturas são muito chatas. Ó, o Zex tá ali na frente, pelo que eu vi no mapa. Ele mora ali, não mora? É, ele mora ali. Não sei, não entendi muito bem, mas vambora. Vamos continuar. Armazém a 2.500 metros. Tá tranquilo. Dá pra gente chegar lá rapidinho. Tem que tomar cuidado com os parasitas. Os parasitas é o problema, galera. Os parasitas é o que realmente atrapalha a gente a andar aqui pelo mapa. Se eu amazei demorar muito, eu tô achando que... Sei lá, irmão. O que foi isso? Vocês escutaram? Vocês ouviram isso? O que foi isso? Será? Galera. Mano, que barulho é esse? Deve ter algum parasita aqui embaixo. Mano, que barulho que é esse? Eu acho que ele tá dentro das casas. Vamos dar uma olhada. Será que é ele ali? Não, é um zumbi normal. Que bizarro, velho. Olha esse barulho. Até travou aqui pra mim. Caramba, vamos sair. Nã-ã. Vou ficar nesse lugar aqui, não. Sai fora esse parado. Você tá querendo me matar, parceiro? Nã-ã. Tá, eu acho que é melhor a gente seguir essa rua, né? É daqui e vai ligar. É, vamos lá, galera. Vamos lá pro armazém de uma vez, que a gente precisa chegar lá o mais rápido possível. Tenho que tomar cuidado pra mim não morrer, porque, ó, tá longe. 1.800 metros, filho. Muita coisa. Tamo chegando, galera. Gastamos uma boa quantidade de gasolina pra chegar até aqui, mas vai valer a pena. Pelo menos dessa vez, a gente vai conseguir uma grana muito boa, porque, ó, no último episódio, eu cobrei 2.500 pro Cyrus. Só que, na verdade, eu deveria ter cobrado 2.700. Então, agora, multiplica aí por 2.600. 2.700. Vai dar 5.400 pra nossa conta, meu parceiro. Aí a gente vai ter uma grana muito boa. Fora que, tipo assim, eu vou ter que tirar o preço do carro, do quadriciclo, que foi o quê? 4.000. Vai sobrar 1.400. Dá pra mim ou guardar na minha carteira, ou, sei lá, aumentar o motor do meu carro. O que vocês acham? Aproveitando, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tava lendo nos comentários e vi que muita pessoa falou pra mim fazer a minha empresa do lado do armazém. Porque, além de ficar um pouco mais perto, eu consigo trabalhar um pouco mais rápido. E se liga, como o Cobolstone é o bloco mais simples que dá pra gente pegar, comecei a fazer aqui a base de como vai ser a nossa empresa. E aqui dentro, eu tô guardando alguns loots que eu tenho. Algumas coisas básicas, tá ligado? Inclusive, caramba, que trovão que foi esse? Que medo, mano. Inclusive, deixa eu guardar aqui as minhas armaduras, que eu não vou estar utilizando, pra gente deixá-la aqui bem equipada e nosso inventário ficar um pouco vazio. Porque não vale de nada ficar com esse tanto de coisa aqui no inventário e nem usar nada, né? Não vale a pena, não. Vamos deixar isso aqui pra cá. Vamos levar os itens do Sires. Comida eu vou deixar aqui um pouco guardado. E eu acho que é isso que eu posso estar levando agora. O resto, eu vou deixar você também guardado, que não é bom utilizar. É, acho que é só isso, gente. Espada também não vou levar mais, que eu vou usar esse negócio aqui. Tá legal. Tá bacana. Qualquer coisa que eu preciso precisar, eu volto aqui e organizo tudo. Caramba, por que tá vindo estando de trovão? Eu acho que é por causa da cidade abandonada que tá tendo um tornado lá. Mas vamos, ó. Ele pediu pra gente trazer, novamente, um pack de bloco de ferro, um corante verde e um corante... É um corante verde escuro e um corante preto. Isso aqui é bem simples. O único ruim é só o pack diário. Que a gente precisa pegar o quê? Nove é? Um, dois, três, quatro, cinco, seis... É, nove mesmo, se eu não estiver errado. Nossa, o que eu tô fazendo? Aí. Nove, oito, nove. Pronto. Vou precisar agora só juntar tudo isso aqui no meu craft table. E assim, a gente vai ter aí certinho os nossos packs de bloco pra levar pra ele depois. O craft table tá aqui. Vamos colocar e vamos transformar tudo isso aqui em bloco de iron pra gente levar e conseguir ganhar uma grana novamente com o Cyrus. Pronto. Tudo preparado? Fez tudo? Fez tudo. Cadê o meu carro? Tá aqui, né? Deixa eu levar aqui certinho aqui você. Calma. Aê. Deixa eu guardar os itens. E bora, galera. Vamos entregar lá rapidinho. O bom é o seguinte. A empresa do Cyrus é aqui perto. O único ruim é que eu tô ficando com medo desse trovão aí. Tá bizarro ele, cara. Tá muito bizarro. Eu acho que é por causa da cidade abandonada. Mas eu sei. Vai que é outro tornado aqui perto que tá se formando. Isso pode ser ruim porque se o tornado pegar a gente ixi, esquece. A gente vai morrer feio depois. Tá, por enquanto tá bem tranquilo. A gasolina tá boa. Tá quase chegando na metade mas eu acho que dá pra sobreviver um bom tempo com ela. Ou dá pra me fazer o seguinte. Depois que eu tiver com o meu negócio maior dá pra me tornar aqueles outros lugares ali na frente como armazenamento também. Pra aumentar um pouco as entregas aumentar um pouco a produção. Dá pra mim também contratar alguém pra fazer aqui uns caminhos nesse lugar, tá ligado? Fazer umas estradas bacanas aqui. Dá pra fazer muita coisa pra gente entregar um pouco mais rápido aqui as entregas e se ganhar mais dinheiro do que eu tô ganhando agora. E esse trovão, mano, eu tô ficando com medo de verdade. Se for um tornado lascou, a gente morre e perde tudo. Vocês não tão ligado? Morre tudo mesmo. Perde tudo. Não sobra nem o corpo da gente. É assim que funciona. Tornado é brincadeira, não. Tá, oficina dos estádios aí é bem aqui na frente. Mano, eu vou baixar o som. Eu tô ficando abismado com isso, galera. Pronto. Agora eu acho que diminui. Eita, tem parasita por aqui. Tem parasita por aqui. Eu tô escutando. Tá. O Sari já tá ali já. Dá pra gente chegar e conversar com ele de uma vez e fazer a venda do que a gente entregou aqui. E pronto. Eu tô achando, eu vou pensar, eu vou conversar com ele. Se eu pego o motor melhor ou se eu pego o dinheiro mesmo. Eu tenho essas duas opções aí certinho. Caramba. Ou em frente a oficina dele tá lotado de zumbi. Isso aqui não é oficina normal não, é uma oficina zumbi. Vamos deixar nosso carro estacionado aqui. Deixa eu matar você. Vem cá. Toma. Toma. Calma. Pronto. Morreu. Deixa eu deixar meu carro aqui de volta. Agora entrega aqui. Pronto. Vamos lá. Eu vou pegar aqui meu carrinho e vou lá entregar pra ele. Cheguei. Pronto. Poxa, por que meu carrinho soltou? Pronto. Aê. Aê, meu querido. Entrega feita. Mais uma pra conta, hein, velho. Aí, Sarão. A entrega que você pediu. Tá aí de novo. Demorou, filho. Demorou, bosta. Demorou muito. Eu tinha outras coisas pra fazer. Não tinha como entregar agora. Que pena, então. Mas, ó. Deixa eu falar antes que eu esqueça. Eu calculei errado. Você me falou errado. Não era 2.500, Saros. Era 2.700. 2.800, na real. O ERB? Sim, sim. É o ERB. Você que tá vendendo o ERB. É, mas você que passou o preço. Não, hoje, mas como assim? Calcula aí. Calcula aí, Saros. Saros. Um pack é 300 dólares, certo? Não, não. Calma. Tá bom. Se for isso mesmo. Sim. O que tá errado é você. Por que que eu tô errado? Se você que passou o preço. Você que vende as coisas. Você que passou o preço, Jumento. Mas você que vende as coisas. Tudo bem, tudo bem. Tá certo, tá certo. Eu vou ser como culpado dessa vez. Não, não. Relaxa. Eu vou te pagar. Não, mas aí que tá. Eu tava te devendo o quê? Eu tava te devendo um preço aí, não tava? Vamos fazer os cálculos, é. Lembra. Eu tinha que me entregar quanto? É, eu tinha que entregar quanto? Por causa do carro. Você tinha que me entregar 2 mil. 2 mil? Pera aí, quanto que é o carro? Não. Do carro, do carro tá quitado, Alexei. Por que ele tá quitado? Eu não entendi. Voltava o motor que você queria. Você vai colocar então nele o motor? Você vai ter que... E aí, você vai ter que me dar o quê? Porque, ó, no total dava 2.700. Não, tá certo. O carro a gente quitou, aí você pediu o motor. E eu falei que eu ia cobrir nessa entrega. Então, eu vou tirar os 300, que foi o que... 200, 200, 200, 200. Não, eu tirei 300. Não, mas pera aí, quanto que é o motor? Quanto que é o motor? É 2 mil. Ah, não, então pode ser, pode ser, pode ser. Tá legal, pode ir, vai. Tá legal. Eu tô saindo do prejuízo, né? Não, tá não. Bora. Ué, por que que tem um corpo do Zeg? Isso aqui eu posso entender? Então, ele não quis me dar a moto, então a gente teve que fazer o certo. Você sabe que você pode pegar os itens dele, né, Sérgio? Mas eu peguei já. Se você quiser pegar o que tem aí, pode ficar. Tá, eu vou pegar aqui. Não é de grande utilidade. Caramba, você assassinou ele. O Nook assassinou. Tá, piga. Deixa eu te ajudar, vai, eu te ajudo. Eu tô com um negócio aqui que eu achei legal. Toma. Toma, pronto. Isso aí. Eu achei numa casa lá, abandonada. Calma aí, calma aí. Deixa eu, cadê minha chave aqui? Já vai conseguir colocar agora? Vou colocar na última, calma aí, né? E as rodas? As rodas têm que mudar também? Você vai ter, calma aí, pega aqui, ó. Pega essa chave aqui e tira o motor pra mim. Vou tirar, vou tirar. Calma aí. Pera aí, deixa eu ver se tá na minha mochila. Tá, o que acelera é o motor, não é? Sim, né? Ah, tá. Porque, né, vai que muda a lógica. Toma aqui a roda. Pera. O motor antigo é meu, não é? Não, oxe, eu vou arrumar o seu motor. Então me dá o monte, que é meu, eu paguei por ele. Aí eu te vendo se você quiser. Não. Alex, eu não vou usar o motor, eu só vou arrumar o motor e colocar lá. Tudo bem, então vai. Mas você vai vender pra outra pessoa, não vai, esse motor? Alex, eu não vou fazer outro motor, então vou dar o pidente nele. Ah, tá. Achei que você ia usar esse motor aí, tudo bem. Oxe, mas que pilantra. Quer pegar? Oxe, eu poderia te vender o motor e pegar outro aí. Talvez você quer ter, oxe. Vai fora aí. Vou até aproveitar aqui, vou purificar minhas acas, que tá complicada aqui a situação. Pronto. Tá, beleza. Faz, faz aí, faz aí. É bom que dá tempo de você fazer meu carro, dar um pre-grade nele aí. Olha que maravilha. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? O pre-grade no carro. Caraca, mas como você tem quatro braços? Ué, como assim? Dois pra baixo, dois pra cima. Eu não entendi. Tá tudo bem. Ah, agora eu entendi. É a minha roupa, imbecil. Tá ficando estranho isso. É a forma que tá fazendo entrega, eu não consigo fazer. O Alex foi infectado. Não fui não. Aí que tá bom, essa armadura que eu tô aqui, ó, 100% segura, trouxa. Agora que eu não infecto mesmo, você não tá ligado. Tá aí, beleza. Vamos arrumar esse motor aqui agora. Vamos lá, arruma ele aí. Enquanto isso, eu vou purificar minhas águas aqui. Você tem carvão aí, Sairos? Carvão não. Tá, tudo bem. Vai lá, faz aí o brigade do meu carro. Se você quiser comprar. Eu trago os itens, eu vou comprar o item. Faz muito sentido. Oxi. Você tá me vendendo. Ah, não. Eu não acredito que ele falou isso. O quê? Você quer ganhar até nisso. É lógico, eu não sou bobo. Não, vamos fazer um motor de gold pra você, porque o de diamante vai cair em falta. Sairos, era de diamante. Toma, vamos. Sairos, a gente cobriu no de diamante, Sairos. Tá, vem logo. Pilantra, pilantra. Aqui, cadê? Cadê? Toma aqui, ó. Daqui. Aí eu tenho que fazer o mesmo esquema? Colocar ali? Aham. Entendi. Aham, aham. E agora? Você é forte, Sairos. Volto, meu querido. Toma aí. Agora tá mais rápido? Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o test drive nele. Test drive, test drive. Nossa senhora! Tá bichinho. Tá rapidão. Aí, se colocar uma roda melhor... A roda é muito cara pra trocar? Não. A roda é quinhentos. É quinhentos? Você consegue trocar agora já? Você vai me pagar agora? Vou pagar agora. Beleza. Com o dinheiro que você me deu. Alexebo. Alexebo, foi justo com você tirar o dinheiro? Você tá me roubando? Não, eu não tô te roubando. Eu tô te fazendo justo. Quem foi pilantra pra você no último aí, ó. Que não me deu dinheiro certo. Não, mas eu não sabia, hein. Mas eu te levou. Tá brincando, tá brincando. Que foi a minha, que foi a minha. Tô brincando. Deixa eu pegar o carro. Eu pego pra você. Ah, não. Pegar lá. Tô com uma coisa carregando já. Aê, bora lá, garoto. É até bom que eu dou pre-grade. Depois eu me mexo com isso mais. Aê, beleza. Vem aqui, ó. Uhum, uhum. Cadê? Aqui, ó. Pronto. Rola um desconto? Que desconto? Vai lá, coloca a roda. Me dá uma chuvisinha. Eu te dropei ela. Ah, verdade. Toma. Valeu. Pega aí. Pronto. Pronto. Aê. Eita. Aê, tá gostei do meu carro assim, sério. Você pode levar? Eu tô não, pode. Que parada, meu querido. Eita, mexe que arrasou a dona dele, meu parceiro. Olha lá. Caramba. Tô ligado. Nossa senhora. Volta aqui, Sairos. Não, não vou. Eu vou deixar meu oficina. Ah, por outro lado. Tá brincando, velho. Caramba, ele ficou rapidão. Agora, tamo aqui, ó. Pra você aqui. Você vai querer a roda? Lógico. Eu sei. Eu poderia tá pegando uma roda e o motor te vendendo. Porque eu sei que você vai usar em outros carros. Ah, no motor, você deu upgrade só, né? Da onde ele tirou? Sai daí, dos bolsos. Eu tô esquentando as minhas águas. Eu tô purificando ela, bobo. Não tô roubando nada, não. Eu só quero entender por que você... Mas tudo bem, né? Deixa ele aqui, né? Você quer o quê? Não, só isso mesmo, era só isso. Obrigado. Vai ter mais alguma entrega? Quê? Mais alguma entrega pra fazer? É, deixa eu ver se eu tenho... Se tiver, eu já pego e já vou lá agora. Que a gente entrega amanhã. Não, eu acho que amanhã não vai precisar, não. Né? Não, tá. Não, não vai precisar, não. Pronto. Falou. Falou. Então eu não tô te devendo mais nada, né, Sairos? Tô, eu tô me devendo assim, me falha. Tô te devendo o quê? Para de... Ah, eu não te paguei, não. Eu perguntei sem maldade. Eu tinha esquecido que não tinha te pagado. Não, eu tiro o que você me deve, hein. O que eu te devo? O que eu te dei errado, vai. O que você me deu errado? O valor. Eu sei que eu te dei algo a mais, hein. Vai. Não, você não me deu algo a mais, Sairos. Ai, valeu que sim. O pior, agora eu tô perdido. Eu não sei se você me deu algo a mais. Tô contra. Faltava quantos? Quanto eu te dei agora? Trezentos. Ah, tá. Aqui, ó. Só vamo aqui. Pronto. Acho que agora tá certo, não tá? Tá. Eu não sei, você tem que me falar, Sairos, ué. Mais cem. Por que mais cem? Porque eu te dei cem a mais. Certeza? Vocês sabem que eu te dei cem a mais. Não, eu tô te perguntando. É certeza, eu te dou aqui agora. Você pode ser. Tá, eu tô... Depois eu te dou. É porque eu não sei. Eu buguei, de verdade. Eu tô... Eu tô girando aqui. Eu não tô entendendo nada. Mas se você tá falando, eu vou confiar, hein, ó. Eu vou até deixar aqui, ó. Sairos, cadê a chave do meu carro? Você perdeu? Cadê a chave do meu carro, Sairos? Vixe. Você subiu nele naquela hora. Vai ter que fazer outra chave. Cadê a chave do meu carro, Sairos? Mas... Não, você perdeu? Não, você mutou nele e sumiu. Vixe, você vai ter que me dar mais cem conto pra me fazer outra. Para, para com isso, Sairos. Você que subiu nele e sumiu a chave, sua pilantra. Me dá mais cem conto. Sairos, você é... Nossa, mano, você é muito lixo, Sairos. Vai, vai, vai. Não, você vai ver. Eu vou cobrar muito mais na próxima entrega também, você tá ferrado. Beleza. Cara, ligeiro, cara, ligeiro. Você que subiu no meu carro, subiu com a chave dele, ele querendo cobrar por cima disso ainda. Filho da mãe, mano. Cadê? Que é só colocar dois blocos de madeira e fazer a chave? Ele tá me cobrando cem dólares? Não, deixa eu colocar, deixa eu colocar, deixa eu colocar, deixa eu colocar. Pronto. Tá certinho aí? Sairos. Aí, aí. Pronto, agora tá certo. Obrigado, tchau. Falou, meu querido. Ah! Falou, Sairos. Tchau. Sairos tem um porco. Ah! Meu Deus, mano. Mudei. Meu Deus, galera. Olha isso aqui. Pera aí, eu vou sair do motor aqui. Calma. Mano, olha ali atrás, galera. Caramba. Olha isso. Mano, tem um porco zumbi aqui, um porco infectado. Vamos matar ele. Aí, tem uns bichinhos que te mataram também. Acabou de matar você. Pronto, já foi. Caramba, olha esse porco, velho. Que que é isso aqui? Mano. Acabou. Matei. Caramba, que criaturas bizarras. Eu vou sair dessa cidade por aqui, porque, pelo amor de Deus, cada hora é um parasita diferente que aparece. Não, eu não quero ficar morrendo aqui, não. Pelo amor de Deus. Ai, meu carrinho. Esqueci meu carrinho. Voltava lá. Meu Deus, esqueci meu carrinho. Nossa, agora lascou. Pronto, tô vivo. Ai, apocalipse não é fácil pra ninguém, não, meu parceiro. O apocalipse não é fácil pra ninguém. Deixa eu pegar meu carrinho e acabei esquecendo. Acho que o Sairos nem percebeu que eu deixei ele aqui. Cadê meu carrinho, galera? Acho que eu deixei ele dentro da garagem. Ah, tá aqui, tá aqui. Boa, boa, boa. Que susto, mano. Se eu perco isso aqui, pelo amor de Deus. Nossa Senhora, eu perco tudo aqui. Vambora. Deu tudo certo. Conseguimos fazer uma grana. E já fizemos também o upgrade no nosso carro. Maravilha. Vamos embora agora lá pro armazenamento, porque eu preciso dar uma melhorada lá agora na minha empresa que tá se formando. Pra no futuro a gente ganhar um pouco mais de grana, fechou?